A candidata a deputado estadual, Robion C. Lima. Candidata a deputado estadual, que é atualmente deputado estadual e está se candidatando à reeleição, Tereza Leitão. Por favor. Eu vou pedir a ajuda aqui, é um cavalheiro. Vou também dizer para as pessoas que depois que a gente comprou a mesa, do público, se vocês precisarem passar, passem aqui por trás que a gente está filmando, esse trabalho está sendo transmitido. Então, só ter cuidado com isso. Vou aproveitar aqui quem já está na fila, o atual vereador da cidade do Recife, Ivan Moraes, candidato a deputado estadual. Não tem lugar marcado, mas não vamos fazer clube de bolinhas e luluzinhos, né? Fica junto a luluzinha. Vamos convidar o candidato a deputado federal, que já foi deputado federal várias vezes, representando Pernambuco, Paulo Rubens Santiago. Nossa candidata a deputado estadual, que agora é candidato à reeleição pelo Partido do PSOL, Edilson Silva. Nossa candidata a deputado estadual pelo PT, Silvia Siqueira Campos. Nossa candidata a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Liana Ciri. Com isso, nós temos a nossa mesa toda completa. Bem-vindos e bem-vindas. E a ideia da conversa que nós bolamos com uma... Vou ficar aqui no cantinho para que vocês possam ser... Vocês são mais importantes aí para estarem filmados. E a ideia, na verdade, não é fazer um debate. É apenas usar essa oportunidade que a gente tem aqui na Geste, para que a gente possa fazer algumas perguntas, escutar as posições de vocês sobre esses temas. E que possamos também ter essa oportunidade para vocês apresentarem as agendas que pleiteiam. O foco central dessa conversa são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, em 2015, as Nações Unidas aprovaram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esses objetivos orientam 193 países agora. E espera-se... É uma ação que a sociedade civil realmente está colocando muita energia empenhada. Espera-se que eles orientem o rumo, a roda dos governos para os próximos anos, para que a gente tenha uma agenda mínima que nos faça pensar como nos desenvolver de uma forma sustentável, do ponto de vista social, ambiental e econômico. Porque nós entendemos que não é mais possível fazer política apenas pensando no social, ou apenas pensando no econômico, ou apenas pensando no ambiental. Se essas três dimensões não dialogarem entre si, realmente vai ser muito difícil a gente alcançar as métricas de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, muito bem-vindos e bem-vindas a Gestos. Muito boa sorte na campanha com vocês. Faltam poucos dias. É um momento importante, é um momento importante para nós fazermos conversas democráticas, pensarmos o Brasil de uma forma muito republicana. É um momento de grande tensão política, é um momento em que o Brasil corre grandes riscos de retroceder ainda mais do que ter retrocedido nas nossas agendas de direitos. Então, é com muito carinho e muita preocupação também que a Gestos recebe vocês aqui hoje. Hoje é uma preocupação muito partilhada pelos nossos colegas da Marcos Zero Conteúdo. São duas organizações que se encontram apartidárias, mas, sem dúvida nenhuma, muito bem posicionadas politicamente, a gente entende da agenda de direitos que todas e todas defendemos. Então, para esse primeiro bloco, eu queria apenas mostrar para vocês que nós temos aqui o nome de todas as candidatas. Então, aqui são sete, todos e todas vocês estão aqui. Nós vamos colocar aqui nessa caixinha, para ser tudo bem transparente e bonitinho. Nós vamos colocar aqui nessa caixinha e nós vamos sortear a ordem das perguntas. Esse primeiro bloco que nós vamos iniciar serão as perguntas da Gestos. Mas, antes disso, nós gostaríamos de dar a cada uma de vocês a oportunidade de, em três minutos, se apresentar, apresentar o partido, um pouco da plataforma e, a partir daí, a gente inicia. Está certo? Então, vamos começar aqui por Liana. Obrigada, Alessandra. Boa noite a todas, a todos, aos meus colegas, minhas colegas que também estão participando desse pleito de 2018 tão atípico. Meu nome é Liana, Liana Cirne. Eu sou professora, sou professora de Direito há 21 anos. Sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Sou advogada, colunista da Mídia Ninja, da Fórum da GGN, do Brasil 247. Fui advogada do Ocupa Estelita, fui advogada dos Maracatuzeiros, quando eles sofreram repressão policial. Sou feminista, sou mãe do Pedro. Coloquei meu nome para disputar essas eleições, depois de muita insegurança, sobre se era realmente isso que queria. E, na verdade, saber e reconhecer companheiras e companheiros de tanta qualidade como esses que estão aqui ao meu lado mostram que existe possibilidade de a gente construir uma política diferente dessa que está posta. e é muito fortalecedor a gente ver tantos novos nomes, tantos novos corpos querendo ocupar a política institucional para haqueá-la. A proposta da minha candidatura é uma proposta de haquear a política institucional, é uma proposta de ocupar a política para mudá-la, para torná-la mais participativa, para fazer com que as pessoas voltem a acreditar que a política é uma via de construção, sim, desde que elas não abram mão de fazer parte desse processo. Acredito que, de um modo geral, todas e todos nós que estamos aqui temos isso em comum. Nós acreditamos que as instituições podem ser resgatadas, desde que a sociedade civil, a qual nós representamos, faça parte conosco, construa conosco e ocupe a política conosco. Eu acho que é nesse sentido que a gente está tentando resgatar a democracia representativa, hackeando o sistema e trazendo a democracia participativa para dentro da representativa. É isso. Obrigada. Gente, boa noite a todas e a todos. Eu sou a Robinho Selima, co-candidata a deputada estadual pelo projeto coletivo das Juntas. Queria dizer que aqui é um momento maravilhoso, que eu estou à minha esquerda, com a professora querida minha da Faculdade de Direito do Recife, e estou no meu lado direito com o vereador, candidato a deputado federal, Ivan Moraes, que teve a honra e a coragem de enfrentar o conservadorismo na Câmara de Vereadores e de colocar uma trans no gabinete dele. Foi com o vereador Ivan Moraes que eu tive meu primeiro emprego formal e eu queria agradecer a ele imensamente pela oportunidade que me deu de ocupar os espaços institucionais a partir da Câmara de Vereadores e, a partir daí, a gente começa a perceber que a gente realmente tem que ocupar esses espaços. Como a professora Liana falou, a gente tem que incidir na política, a gente tem que inserir na política as pessoas. E nesse convite, a ousadia, nesse convite de transformar a política, a gente incide diretamente. No projeto de candidatura coletiva, a gente convida as pessoas a participar do projeto político horizontal e democrático. A gente sempre diz que tomem cinco, mas quando chegar lá dentro, na LEC, a gente vai ter 50, 500, 5 mil, 50 mil. Porque a gente acredita que a representatividade, por si só, está fadada ao fracasso. A gente quer mais do que representatividade, a gente quer participação das pessoas de forma efetiva e prática na política. A gente quer pessoas, a gente quer o povo na LEC, a gente quer o povo na Câmara de Vereadores, a gente quer travesti no Congresso Nacional, a gente quer LGBT na presidência. É possível também a gente chegar lá, sabe? Então, nós, o povo, temos que estar lá e vamos seguir adiante. Porque, quando muitas mãos carregam um projeto político, esse projeto político vai mais adiante. Então, a gente faz o convite a vocês a participar ativamente da política, porque política é tudo na nossa vida. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Até na hora do sono também a gente faz política. Então, a gente faz um convite a vocês a participar disso tudo e construir conosco, e construir com a gente, a gente construir junto com vocês. Porque, se a gente não está lá na política, a política não faz nada pela gente. Então, a gente tem que estar presente lá dentro, nos locais de tomada de decisão, para que a política possa ser feita por nós e para nós. E é isso. Obrigada. Eu estou marcando, não é? Porque não me deixe à vontade, não, pelo amor de Deus. Porque eu já estou à vontade demais aqui nessa casa, né? Cheio de amigos, cheio de amigas, cheio de gente. E a gente já caminhou junto o tempo todo. Se me deixar à vontade com o microfone, estou lascado. Meu nome é Ivan Moraes, eu estou vereador do Recife, estou bem contente de estar aqui hoje, porque tenho muitos amigos e amigas, parceiros, tanto aí quanto cá. Eu estou olhando para quem está do lado de cá e eu já trabalhei em alguma coisa, a gente já esteve junto em alguma luta com cada um e cada um que está aqui no palco. É muito bacana saber que a gente tem esse grupo de pessoas se colocando, botando a cara no santinho para transformar a política. E que bom vai ser se a gente for tudo eleito, vai ser uma confusão medonha, vai ser massa. Eu tenho aqui pessoas em quem votei, em quem pedi voto, em pessoas com quem militei na sociedade civil. Rob, que me deu a alegria e a honra de compor o nosso mandato no começo. É tudo a generosidade dela que fez com que isso acontecesse. Está aqui na Gestos, que é uma organização parceira com quem a gente fundou o Fórum Pernambucano de Comunicação. A gente esteve junto na construção da Cris Brasil, uma das primeiras articulações nacionais pelo direito à comunicação. Enfim, a gente já fez tanta coisa. A gente não está bom e a gente construiu muita coisa também. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer, como o Liana falou brilhantemente, hackear a política. Nós estamos hackeando a política já na Câmara Municipal do Recife, com um mandato paritário, com um mandato em que as mulheres têm um setorial que decide a pauta das mulheres, que as pessoas negras do mandato têm um coletivo que define a pauta das pessoas negras. É um mandato transparente, aberto, participativo, em que a gente não faz nada da cabeça da gente. A gente conta com um conselho político, com organizações sociais, com parceiros e parceiras, é que dão a linha do mandato o tempo todo. Então, a gente, quando ocupa o poder para distribuí-lo, a gente distribui também a responsabilidade disso. Então, eu digo sempre que não é um mandato que é meu, nem é um mandato que é só do pessoal, nem é um mandato que é só do grupo agora com a gente, mas é um mandato de toda a sociedade civil que luta por direitos humanos, que sempre lutou por direitos humanos, que sempre vai lutar por direitos humanos e que precisa, demanda espaços institucionais para que essas demandas sejam encaminhadas. Hoje, no município do Recife, a gente tem um mandato que tem feito essa tarefa. A gente tem o mandato de Edilson Silva, do nosso partido, lá na Assembleia Legislativa, que tem feito também um trabalho muito bacana. E a gente precisa ampliar esses espaços. Então, eu encerro aqui essa minha primeira participação é dizendo que a brincadeira está só começando. Nesse ano atípico de 2018, a gente tem uma grande quantidade de candidaturas excelentes, de pessoas que se estavam na política já, já estavam fazendo diferente, e uma quantidade grande de pessoas que estão entrando pela primeira vez, pessoas que se filiaram pela primeira vez em um partido político, e que percebem a necessidade de ocupar espaço político e institucional, porque é lá que está o dinheiro, é lá que estão as decisões que afetam a vida da gente. Que bom se a gente tudo foi eleito ou eleita, e que melhor ainda é se nos próximos processos eleitorais a gente veja mais pessoas que estão aí desse lado, também do lado de cá, fortalecendo essa luta que é de todo mundo. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Diana, Aubinocê, Vazinho, Tereza, Edilson, Silvia. Eu sou Paulo Rumi em Santiago, eu tenho 63 anos, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, fui professor da Rede Estadual de Ensino e da Rede Particular, e foi nessas duas esferas que eu iniciei aqui em Pernambuco a minha militância sindical, embora tenha começado a minha militância estudantil, nos Grêmios Estudantis, no Rio de Janeiro, no Gisnágio Estadual Maridamega Cabral, em 68, 69, e tenho convivido com muitos e muitas que estão aqui, sempre esse mandato, com a compreensão de que mandato é ferramenta e a sociedade é um armazém de construção. Construção de sonhos, de projetos, de utopias, em situações muitas vezes adversas, mesmo quando nós conseguimos avançar na eleição de governos do campo democrático e popular, que no seu cotidiano enfrentaram inúmeras dificuldades, e nós, junto com a sociedade, junto com entidades nacionais, estaduais, regionais, procuramos responder com os mandatos de forma coletiva. Foi assim nas discussões da política econômica, dos orçamentos públicos, foi assim na discussão na Comissão de Constituição e Justiça contra a criminalização do aborto, foi assim depois da CPI do Sistema Carcerário na defesa da descriminalização das drogas, tem sido assim em vários momentos, porque nós entendemos que os mandatos não estão acima, nem de maneira hierárquica, diferentes do que é a organização popular, da democrática sindical da sociedade. Eu integrei várias bancadas, eu integrei a bancada feminista com o Cefêmia, com a articulação de mulheres brasileiras, com a gestos, com outros movimentos, integrei bancadas no campo da educação, dos direitos humanos, e em 2014 eu não disputei a eleição. Eu fiz parte de uma frente, que fez a campanha Dilma, fui candidato a vice-governador do Estado, com a campanha de Dilma Rousseff, mas, diante dessa conjuntura, eu fui convidado pelos companheiros do PSOL, pelos companheiros da bancada, da direção, daqui do Estado, a me integrar nessa chapa e disputar novamente o mandato de deputado federal. E é com essa perspectiva que eu acredito que, apesar de todas as adversidades, nós temos capacidade de resistência, nós temos capacidade de construir políticas amplas nos direitos humanos, nas políticas sociais, na macroeconomia, nas políticas ambientais, nas relações internacionais, e tenho absoluta convicção de que, se a gente insistir, persistir, resistir, a gente vira esse jogo, a gente vence nas urnas, leva esse país para um governo de esquerda, de centro-esquerda, e se não acontecer isso, a gente vai ter uma tropa de choque muito capaz, muito articulada com a sociedade para resistir a todo e qualquer retrocesso, e eu espero que a gente esteja juntos com vocês, nessa conjuntura, principalmente aqueles e aquelas que insistem em construir um país digno, soberano, com igualdade, justiça e direitos humanos. Valeu. Boa noite a todas, a todos. Quero cumprimentar todos os companheiros que estão aqui, nessa bancada, e espero também que seja toda eleita, e reeleita, né, Nilson? No nosso caso. Bom, eu sou Tereza Leitão, sou professora da rede pública estadual, hoje eu sou aposentada, comecei a minha militância no movimento sindical herdeira de Paulo Rubens Santiago, que foi presidente da PENOP, eu era de outra associação, a Associação dos Orientadores, mas inventamos aqui unificais lutas das quatro associações de professores e da comissão de administrativos que havia no Estado, e fundar um sindicato só, um sindicato único dos trabalhadores em educação de Pernambuco, que ocorreu em 1990. Eu fui dirigente do Sintep, fui presidente do Sintep, fui membro da direção nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, sou do PT, desde sempre, não sou fundadora, mas também não tive outro partido anteriormente, me elegei em 2002, no mesmo ano em que Lula se elegeu, na Assembleia Legislativa, estou, portanto, concluindo meu quarto mandato, na Assembleia Legislativa, sou presidenta da Comissão de Educação e Cultura, membro titular da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, da Comissão de Constituição e Justiça, Legislação, Constituição e Justiça, da Comissão de Direitos da Mulher, e suplente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e membro de três frentes parlamentares, a Frente Parlamentar da Primeira Infância, a Frente Parlamentar contra a Privatização da CHESP, e coordenadora da Frente Parlamentar de Defesa dos Bancos Públicos. Esses são espaços onde a gente tenta aproximar mais a população da Assembleia. Mas esses espaços, que não são espaços de definição de leis, não são espaços que votam projetos, muitas vezes são negados. Eu estou propondo uma CPI dos Transportes Públicos, fruto de uma audiência pública que evidenciou a necessidade de se investigar mais nesse setor, e faltam duas assinaturas para a gente protocolar o pedido, porque tem que ter 17 assinaturas. Eu digo que faltam duas, porque teve um deputado que disse que, quando eu tiver as 16, ele assina. Na verdade, faltam três. Por que isso? Porque existem essas relações, e a sociedade precisa estar muito atenta a isso, embora o poder legislativo seja um poder proporcionalmente eleito, portanto, em tese representativa de todos os setores da sociedade, onde existem vários partidos, há na Assembleia Legislativa um governismo muito grande. A bancada de governo, via de regra, ela não se contenta em ser só bancada de governo, ela quer ser bancada governista. E isso dificulta, eu acho, a nossa ação, sobretudo essa ação de abertura para aquela casa ao povo, por mais democráticos, abertos e participativos que sejam os nossos mandatos. Então, esse é um desafio. E nessa eleição, ele é muito grande, pela conjuntura em que essas eleições vão ocorrer, e, sobretudo, por tanta gente nova, em vários partidos do nosso campo, que estão se colocando à disposição. Essa renovação, que, a meu ver, não é só uma renovação de caras, mas também é uma renovação de postura, na qual nós, veteranos, também podemos nos incluir, é, de fato, um desafio que pode fazer diferente, porque a trolha para a gente enfrentar é muito grande. Mas vamos à luta, que é o nosso destino. Bem, boa noite a todas as pessoas, boa noite aqui a todos os colegas da mesa, quero parabenizar a GES por essa iniciativa, agradecer o convite, né, por a gente estar aqui, com essa rapaziada aqui, conversando um pouco sobre esse tema tão importante. Meu nome é Edilson Silva, eu estou já deputado estadual, e tenho uma trajetória, né, tenho 50 anos, tenho uma trajetória bastante longa de militância, comecei a militar muito novo, movimento estudantil, fui presidente do Grêmio, fui dirigente sindical dos ferroviários durante mais de 10 anos, fui dirigente da CUT, enfrentamos aí vários governos, já do governo Sarney, o governo Collor, VHC e por aí vai, e sou fundador do PSOL, em 2004, e integro a executiva nacional do partido desde então, presidi o partido aqui, fui primeiro presidente, presidi durante um longo período, fui candidato ao governo do Estado pelo PSOL, aqui em 2006 e 2010, fui candidato a prefeito do Recife em 2008 e 2016, em 2012, fui o terceiro vereador mais votado pela cidade do Recife, pelo PSOL, em 2014, me elegi deputado estadual. nessa trajetória toda, sempre atuei muito no ambiente da sociedade civil, dos movimentos sociais, despacho do movimento negro durante praticamente toda a minha vida, aqui em Pernambuco, cheguei a coordenar o movimento negro unificado, sou um dos fundadores da saudosa Terça Negra, e hoje, na condição de deputado estadual, estou presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, sou membro titulado da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, membro da Comissão de Educação e Cultura, presidida pela deputada Presa Leitão, e integro mais quatro comissões, Comissão de Administração, Comissão de Saúde, Comissão de Meio Ambiente, e a Comissão de Direito da Mulher. Nós temos feito um trabalho que tem a ver com aquilo que a gente se comprometeu durante a nossa trajetória de vida e a nossa militância. É um mandato de muita participação popular, nós temos pelo menos nove núcleos temáticos funcionando, a gente procura agregar segmentos da sociedade civil para nos ajudar a dar conta de todo esse trabalho parlamentar, núcleo LGBT, núcleo de saúde, núcleo de educação, de negros e negras, enfim, LGBT, e é dessa forma que a gente tenta construir um mandato que tenha paurosidade com a sociedade. A partir daí a gente discute as várias pautas, nós temos ali uma espécie de orçamento participativo com as nossas emendas orçamentárias, em três anos de mandato nós temos 55 emendas que foram discutidas com segmentos da sociedade civil, a VESPES inclusive executa, eu acho que três ou quatro emendas orçamentárias conosco, assim como o grupo Mulher Maravilha, Fores do Amanhã, Casa da Mulher do Nordeste, Cidadania Feminina e vários outros grupos que são parceiros nossos na construção do melhor uso dos recursos públicos que estão sob nosso controle na Assembleia Legislativa. nós realizamos, nesses três anos e meio até agora, 73 audiências públicas, é um recorde na Assembleia, discutindo os vários temas, desde o tema ambiental ao tema da mulher, vários outros temas, somos um mandato muito reconhecido pela nossa capacidade de luta e de enfrentamento com aquilo que acontece na Assembleia, o saudoso, para alguns, Guilherme Ochoa, já morreu, mas morreu na Comissão de Ética, porque nós tivemos ali um enfrentamento muito forte contra o plano de saúde e a PIVIDA, e isso tem sido uma marca do nosso mandato, um mandato de muita participação popular, um mandato de muito trabalho, um mandato de muita luta, de muito trazer pessoas para debater conosco, é aquilo que precisa ser efetivamente construído para a solução das nossas demandas. É isso, muito obrigado. Boa noite a todas e a todos, meu nome é Silvia, acho que assim como você e Ivan, eu me sinto extremamente em casa aqui na Gestas, organização com quem a gente já constrói há alguns anos, Alessandra, maior honra estar aqui hoje na Casa da Gestas, não só pelo momento político, mas estar não mais enquanto militante, em tantas pautas juntas, mas estar enquanto candidata, ainda vocês que têm mandato, que exercem mandatos, mas para quem está se candidatando pela primeira vez, ouvindo novamente, como Paulo Rubem, é diferente, sabe, ser ou estar, aliás, acho que a gente não está militante, a gente é militante, mas estar candidata ou exercer mandato, existe diferença, e é nesse lugar que eu me encontro hoje aqui para dialogar sobre como é essa Silvia candidata, e esperamos que deputada estadual a partir de janeiro. Eu sou formada em jornalismo, militei, milito desde os 13 anos, numa organização chamada Mirim Brasil, uma organização já com 28 anos de atuação no campo de direito de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, inclusive junto com a Gestos, a gente está, dizendo, não mais eu não estou mais na presença do Mirim, mas enquanto organização, na coordenação da BOMG, Associação Brasileira de ONGs, também a gente teve aqui na construção e na articulação do grupo de trabalho da Sociedade Civil da Agenda 2030, fico feliz aqui para ver um pouquinho dos passos da gente, na primeira página de fato de conteúdo, tem uma foto aqui, nossa carinha estampada das andanças por aí, inclusive essa foto aqui é de Brasília, no encontro que a gente fez lá, e é isso, são 23 anos de atuação, de militância, de defesa de direitos, não só na defesa, na reivindicação, na denúncia, mas também na busca de construção de alternativas, de projetos populares, fico muito contente com todas as pessoas que têm mandato aqui, seja no Recife ou no Estado, de a gente já ter, são mandatos que acolhem de fato as pautas e reivindicações da sociedade civil, que é um reflexo, sabe, principalmente para a Tereza e Edilson, acho que vocês se sentem felizes, houver outras candidaturas aqui de militantes, para também estar com vocês na renovação do mandato, mas para sermos mais legisladores e legisladoras, pelo e para e com as pessoas, porque eu acho que o que a Tereza fala, de que os governistas, a bancada governista de fato quer governar na LEP, e é isso que a gente não precisa. Nosso mandato, ele foi construído principalmente, ele foi pensado e injetado, no final de, na última semana de março, por acreditar que a gente precisa, por acreditar que a gente precisa, um mandato feminista, popular, anti-racista, anti-LGBT-fóbico, e totalmente aberto. A gente tem uma LEP que é muito fechada ainda, por mais que a gente tenha mandatos aqui do campo progressista, do campo de esquerda, mas a gente precisa colocar totalmente o pé naquelas portas de vidro, e dizer que essa casa é nossa, e principalmente interiorizá-la. Conto aqui com o apoio de vocês, para fortalecer todas essas candidaturas, e a gente poder ocupar a LEP e o Congresso Federal a partir de janeiro. Super obrigada pela apresentação. Então, agora que todos e todas conhecem nosso grupo de candidatos e candidatas que hoje aqui se apresentam, essa próxima rodada vai ser uma rodada das perguntas dos gestos. Então, quero convidar meus colegas e as minhas colegas dos gestos que estão com as perguntas, para ficarem aqui perto. E a gente vai fazer sorteando para... Estou me sentindo assim, aquela coisa da televisão, sorteando para o candidato. Ainda bem que não tem réplica, tréplica, nem interrupção, tá, gente? Chega de interrupção. Então, a primeira pergunta vai para a Tereza Leitão. Então, quem tem a pergunta de Tereza? Jô Menezes. Boa noite a todos e a todas. É um prazer para a gestos receber pessoas tão comprometidas, né? Não só com as gestos, mas com uma realidade diferente dessa que a gente está vivendo. Bom, minha pergunta para a Tereza, tem um textão aqui, tá, Tereza? Mas vai dar tudo certo. Para garantir desenvolvimento humano sustentável, o objetivo de desenvolvimento 3 trata da qualidade de vida. Nós entendemos que isso requer saúde mental para alcançar e manter. A saúde mental é necessário, no entanto, de suportes psicossociais capazes de sustentá-la diante das diversas experiências emocionais que enfrentamos. A gestos tem oferecido às pessoas que vivem com HIV e AIDS espaços de cuidados em saúde mental, em vários casos articulando com rede de apoio psicossocial do Estado de Pernambuco. Mas 25 anos depois, essas redes são muito frágeis e ainda não são consideradas prioridades. quais as suas propostas para ampliar a rede, fortalecer o trabalho interpessoal nesse campo e garantir o acesso das pessoas que vivem com HIV às práticas de saúde mental. Como contribuir, na verdade, para a manutenção também e ampliação da oferta de espaço de cuidado em saúde mental que as ONGs promovem. Eu acho que esse é um tema pertinente não só às pessoas que vivem com HIV e AIDS, mas é um tema muito forte na contemporaneidade. Esse tema da saúde mental e os instrumentos historicamente postos estão todos eles falidos. E a luta antimanicomial nos indica exatamente muita coisa do que você colocou, do convívio, da retaguarda, dessa rede que já existe e que tem que se comunicar com as políticas públicas. Por proposição da própria rede, nós fizemos lá na Assembleia uma comissão especial para tratar disto. E, porém, uma das coisas que nós concluímos nessa comissão, que foi bastante polêmica, foi com a participação do Ministério Público, com a participação da Secretaria de Saúde, é que a prática medicamentosa ainda é prioritária. E isso tem trazido prejuízos muito grandes, porque, inclusive, faltam remédios. Inclusive isso. Faltam remédios. Então, a nossa proposta de fortalecimento da rede vai na direção do que nós construímos nessa comissão especial. As redes têm que ser fortalecidas, têm que dialogar e ser reconhecidas pelo poder público como um espaço não simplesmente alternativo, mas como um espaço verdadeiramente de fazer a política. Não que ele assume o que é dever do Estado, não é isso, mas que ele é um espaço de composição importante, que trata as questões sob a ótica da pessoa que está ali sofrendo com aquilo e que tem as instituições com práticas, estudos e alternativas, muitas vezes, mais avançadas do que a do aparelho do Estado. Então, a política pública, a meu ver, ela precisa dialogar com essas experiências. São experiências que dão legitimidade à política pública. E, em um Brasil, em um mundo que se queira feliz, em um mundo que se queira sustentável, a integração de todos neste mundo como direito que tenham um mundo propício, que tenham condições de trabalho, condições de lazer, condições de vida, é fundamental. Então, acho que o que a gente construiu nessa comissão com a efetiva participação da rede ainda está por ser feito. e acredito que deve ser incluído nas pautas nesse momento eleitoral. Infelizmente, o que a gente menos conhece nessa eleição é o projeto de governo dos candidatos que estão aí se apresentando como possíveis gestores. E, nessa área, Ju, você acompanhou algumas audiências e sabe do quanto a gente tem lacunas. Super. Muito obrigada, Tereza. Então, a próxima pergunta vai para o candidato Edilson Silva. Quem está com a pergunta Edilson Silva? Sim. Licença, gente. eu só gostei de justificar que eu já preciso sair. Eu estou indo para gravatar para um jantar de adesão comigo com a Marília e o jantar lá começa daqui a pouco. Se me permite, para a Diana poder responder uma pergunta, não pode passar para ela? Ela responde em três minutos? três minutinhos. Não tem problema? Não tem problema. Vamos segurar a decisão por enquanto. E aqui tem a pergunta de Diana. Cecília. Boa noite a todas e todos. Segundo o relatório Luz, em relação ao Objetivo 5, o Brasil se continuar do jeito que está dificilmente alcançará a igualdade de gênero em 2030. Em 2016 foram extintos todos os ministérios com agenda transversal, inclusive de política para as mulheres. Em 2017, apesar de uma mulher ter sido assassinada a cada duas horas no país, apesar do número absurdo de estupros contra as meninas e mulheres, apesar inclusive do aumento das denúncias de violência e feminicídios, a política de enfrentamento à violência teve 32% do seu orçamento cortado. Além disso, a Lei Maria da Penha tem sido fragilizada na sua execução, causando insegurança nas mulheres quanto à sua eficácia para o enfrentamento da violência. Num contexto nacional como este, como o seu mandato vai buscar enfrentar adequadamente a violência de gênero em Pernambuco? É uma pergunta que merece aplausos mesmo. Bom, a gente tem que pensar a violência contra a mulher de maneira transversal. A violência contra a mulher é uma violência essencialmente cultural. Nós temos uma dificuldade de aceitação dessa premissa, tanto assim que as pessoas recusam a existência de uma cultura do estupro, por exemplo, inclusive porque imaginam que o que é cultura é necessariamente positivo, etc. Então, o enfrentamento tem que se dar em vários níveis e de modo transversal. A gente tem que fazer o enfrentamento da violência de gênero em primeiro lugar nas escolas. E é lamentável que nós estejamos reféns de uma proposta política da direita como me parece que estamos desde 2015. A direita reina sozinha ditando pautas para nós. Nós não conseguimos sair das armadilhas que a direita nos coloca porque ela sabe envolver o senso comum e a sociedade civil mediana e a gente tem uma profunda dificuldade de sair da defesa da retaguarda e partir para o ataque. Então, nós estamos numa pauta regressiva, retrocessiva que é a pauta da escola sem partido que é uma pauta que legitima antes de tudo a violência de gênero. Ninguém imagine que a grande preocupação da escola sem partido é a doutrinação marxista em sala de aula. A grande preocupação da escola sem partido é a repressão a censura e a legitimação da violência contra mulheres contra meninas contra meninos cuja orientação sexual cuja identidade sexual não sejam aquelas padronizadas pela nossa sociedade. Uma das minhas propostas é a da escola sem violência primeiro porque nós precisamos ter um a gente precisa ir para o contra-ataque a gente tem que sair do debate promovido pela direita então até para poder discutir fora do marco da escola sem partido a gente quer propor um debate sobre a escola sem violência que é uma proposta primeiro também para resguardar os professores e as professores do assédio moral que nós temos sofrido a perseguição a vulnerabilização nossa mas também para a gente assegurar a possibilidade de promovermos uma educação para direitos humanos com respeito à identidade de gênero e orientação sexual com inclusão e respeito à diversidade mas também é necessário que a gente pense uma política pública de segurança para o Estado a nossa política pública de segurança ela desculpa ela falida em todos os níveis mas por fazer escolhas equivocadas inclusive do ponto de vista da persecução criminal de pretos e pretas em situação vulnerável pela perseguição do narcotráfico pelo pagamento de prêmios para esse tipo de prisão e de apreensão enquanto não existe nenhum tipo de premiação para o policial que faz o trabalho investigativo para o policial que busca o feminicida o estuprador aquele que violenta a mulher dentro da sua casa é muito mais trabalhoso investigar e prender um feminicida do que um traficante de 18 anos de idade um menino pobre de 18 anos de idade então você tem um investimento da inteligência policial e da estratégia de prioridades da nossa política pública de segurança que favorece uma política racista e ao mesmo tempo coloca as mulheres no completo abandono de uma política de segurança pública que seja minimamente estrutural isso sem falar na própria questão da violência que nós sofremos dentro do Estado nas delegacias de política que não nos acolhem nos criminalizam nos culpam nos culpabilizam pela violência de que somos vítimas e que colocam as mulheres na posição de não denunciar porque elas sabem que isso pode inclusive agravar a situação delas e colocar vidas delas ainda mais em risco pelo tempo muito obrigada muito obrigada boa noite gente bom debate Viana super obrigada boa viagem para o seu jantar e vamos então continuar com a pergunta para Edilson agora eu queria combinar o seguinte como a gente tem essa questão do tempo quando tiver em 2 minutos e 30 segundos eu vou fazer assim um sinalzinho para vocês começarem a concluir acho que Viana não ia ter a oportunidade de falar de novo então eu deixei ela passar um pouquinho acho que é justo mas vou fazer esse sinalzinho assim vou levantar na verdade eu vou ficar sentada quando eu levantar faltam 30 segundos combinado com mais impacto então a pergunta para Edilson boa noite boa noite a todos a mesa e boa noite a todos presentes ano passado nosso relatório trouxe um estudo sobre o caso de Soab este ano sobre acesso à justiça em Pernambuco e como sabe é muito desigual a maioria das pessoas quase 35 mil estão de 11.500 vagas e são na sua grande maioria pobres negras e jovens isso é muito grave 50 mil por cento delas está presa sem condenação do Estado Pernambuco inclusive é o terceiro lugar nacional na liderança do assassinato de pessoas trans o fato é que a violência cresce em Pernambuco a insegurança é visível este foi uma das preocupações do seu mandato e foi difícil compor porque infelizmente na LEP a maioria dos parlamentares homens e brancos se opõem às pautas progressistas diante do seu novo mandato como o senhor vai continuar trazendo essas pautas para discussão e que novas contribuições acredita ter para trabalhar a escola atual de violência no Estado Pernambuco o bom das perguntas aqui é que a introdução é extremamente rica e já responde muita coisa também veja essa eu estava ontem debatendo com o Raul Henri num colégio aqui na Casa Forte e ele dizia numa fala que o governador Paulo Câmara é o único que está fazendo os números da criminalidade decrescer no Brasil todo é o único no Brasil que está conseguindo isso e eu disse para ele vice-governador candidato a deputado quando o Paulo Câmara assumiu nós tínhamos 285 homicídios mês em 2000 no último 2014 a média foi essa em 2017 a gente terminou o ano com 452 homicídios mês como média a média hoje está 360 homicídios mês ou seja 20% acima do que quando ele assumiu então veja a situação da segurança pública aqui ela é dramática a gente não vai fazer o discurso fácil estou aqui com o Ed olhando para mim Edna minha referência em política de segurança segurança pública e direitos humanos veja nós temos todo um conjunto de falhas que tem a ver com o histórico de construção de políticas públicas de segurança aqui que tem a ver com o pacto pela vida tem um pouco a ver com isso que a Iliana falou nós em 2007 o primeiro ano do governo Eduardo Campos nós tínhamos aproximadamente 11 mil encarcerados em Pernambuco hoje nós temos mais de 32 mil encarcerados em Pernambuco isso tem a ver com um tipo de política pública que não ativou na mesma proporção todas as engrenagens do sistema de justiça criminal você tem uma polícia prendendo muito uma polícia ostensiva mas você não tem uma polícia judiciária investigando e fazendo inquérito de forma decente você não tem uma defensoria pública que funcione a contento você não tem um tribunal de justiça que julgue a tempo você não tem um sistema prisional que garanta as condições mínimas para a dignidade do preso e o resultado é esse caos que a gente está vendo um amontoado presídio que cabe 700 pessoas que em casa tem quase 4 mil bem, isso é caótico nós tentamos fazer várias vezes por vários meios um debate com o governo do estado para discutir essa questão porque é uma situação dramática sobretudo o ano de 2017 que a gente estava com todo dia 17 homicídios todo dia 17 homicídios a maioria jovens negros das periferias o governo se negou a fazer audiência pública para escutar a sociedade civil resultado resumido porque o tempo é pouco nós concluímos estamos concluindo esse mandato com uma parceria com a sociedade civil com mais de 70 entidades que compõem o Fórum Popular de Segurança Pública e que acabou de realizar a primeira Conferência Popular de Segurança Pública aqui de Pernambuco uma conferência muito importante que salvo engano essa semana vai ter audiência com o governo do estado para entregar o resultado da conferência os candidatos a governador vão receber o extrato dessa conferência e eu quero crer que esse é um caminho que a gente quer perseguir Alessandra o caminho de garantir a efetiva participação popular na política de segurança para encerrar mesmo existem dois eixos fundamentais que a sociedade civil precisa participar que é a gestão democrática da política pública de segurança e a prevenção social da criminalidade isso só acontece com a sociedade civil participando isso não é atividade policial então esse é um caminho que a gente vai perseguir eu espero que a gente sendo eleito a gente já perseguiu já prosseguiu por um período eu acho que a gente vai conseguir prosseguir ainda mais é isso então a próxima pergunta vai para a Ivã Moraes boa noite meu nome é Dete sou da gente bom Ivã fortalecer as instituições brasileiras através do combate à corrupção e do incentivo à transparência governamental são fundamentais para o alcance do ODS 16 que trata da construção de instituições responsáveis e inclusiva em todos os níveis inclusão aliás tem sido uma preocupação no seu mandato como vereador que tem inovado ao ser menos centralizado e mais participativo o relatório luz aponta problemas graves por exemplo em relação ao direito de acesso à informação não temos uma instituição nacional independente e específica para lidar com as políticas de transparência houve rebaixamento da posição da controladoria geral da união houve rebaixamento da controladoria geral da união são poucas as informações sobre a participação social e há dificuldades em implementar a LAI lei de acesso a informação nos estados nos municípios e nos judiciários como você seu mandato poderá promover a transparência o acesso à informação e a uma política forte de participação social em um ambiente tão pouco progressista vamos embora primeiro obrigado pela pergunta acho que as perguntas estão sendo pensadas mesmo no ambiente fraterno o sororístico e está trazendo para a gente falar do que a gente gosta de falar entre amigos e amigos porque a gente está no mesmo campo a gente está do mesmo lado e que bom que a gente está tendo a oportunidade de conversar essas coisas e o final da pergunta para mim é muito bom de ser conversado sobre no ambiente tão pouco progressista é importante que nós do nosso campo reconheçamos que nós temos feito mandatos via de regra mandatos de redução de danos na política a gente tem comemorado muito quando a gente torna um projeto de lei muito ruim apenas ruim então uma das ações que o mandato tem feito agora no Recife que a gente quer fazer em Brasília é procurar constranger pelo exemplo a gente tem um mandato que é um aquário tudo que a gente faz a gente publica tudo que a gente decide a gente decide junto a gente presta conta toda semana nos ônibus da cidade na internet de seis em seis meses a gente presta conta em eventos públicos coletivos em que as pessoas podem perguntar e saber mais sobre o mandato essa mesma coisa essa mesma prática esse mesmo sistema a gente quer levar para o Brasil o exercício da transparência o exercício da participação é uma coisa perene eu acho que as pessoas do nosso campo cansaram da política representativa em que você elege uma pessoa que você considera fantástica e espera que essa pessoa que você considera fantástica tome decisões fantásticas durante quatro anos acho que a gente quer eleger mandatos que tenham coordenadores ou coordenadoras que façam com que esses mandatos sejam portas de entrada na institucionalidade para quem luta do nosso lado então isso a gente precisa fazer na prática o que também a gente tem feito e quer fazer continuar fazendo é para aumentar a transparência primeiro perguntar muito toda a sociedade brasileira a partir de 2013 e a AGU que foi enfraquecida não foi por acaso foi porque foi um dos principais sujeitos que demandou junto com a sociedade civil a GESHU estava a CRI estava o FNDC estava o Centro Luiz Freire estava a Intervoz estava para que a gente aprovasse a lei do acesso à informação o Brasil foi o 89º país do mundo aprovar uma lei de acesso à informação demorou muito mas tinha uma das melhores leis de acesso à informação do mundo então a gente precisa cada vez mais estimular o uso dessa lei essa lei diz por exemplo já diz desde 2013 que todo órgão público tem que ter uma pessoa ou um departamento que esteja à disposição da sociedade só para responder de informação isso na prática não existe o tempo caducou para que isso existisse a gente precisa perguntar muito e a gente precisa estimular muito que a sociedade cada vez mais pergunte mais porque a partir de uma demanda a gente vai ter cada vez mais elementos concretos para demandar que haja resposta nesses pedidos e naturalmente o mandato que a gente tem feito a gente vai continuar fazendo mandatos educativos compreendendo que a sociedade precisa se informar por exemplo que tem o direito a acesso à informação que qualquer pessoa pode perguntar qualquer coisa em qualquer órgão público não precisa dizer por que está perguntando não precisa dizer o que quer fazer com isso apenas porque quer saber e tem o direito de saber obrigado e a próxima vai para Paulo Ruber Cariana Boa noite Boa noite aos candidatos e candidatas boa noite a todos e todas aqui presentes nesse momento tão importante para todos e todas nós meu nome é Cariana eu sou advogada do serviço de assessoria jurídica da gestos para as pessoas vivendo com HIV e AIDS bom candidato o Brasil enfrenta gravíssimos problemas econômicos com o aumento de desigualdades ambientais e sociais e numa crise política sem precedentes na história recente do país você pleiteia voltar ao Congresso Nacional justo nesse momento e a gente sabe que você nos mandatos anteriores produziu e defendeu propostas de mudanças estruturantes em vários campos defendendo taxação progressiva criando mecanismos para garantir mais recursos para educação e saúde denunciando os cortes em direitos humanos mas a gente sabe que não foi fácil emplacar suas ideias o contexto é difícil e a emenda constitucional 95 é um indicador das prioridades econômicas adotadas pelo Brasil bom no novo mandato como você vai enfrentar as resistências dos seus pares num Congresso que talvez tenha baixa renovação e o que vai ser necessário fazer diferente bom obrigado eu já estava me coçando aqui será que ninguém vai perguntar sobre a emenda 95 bom eu disse aqui no começo que sempre tive e tivemos porque eu convivi com diversos setores e parlamentares a compreensão de que mandato é ferramenta a sociedade é canteiro de obras e é armazém de construção então não é porque nós estamos numa conjuntura diversa como foi a aprovação da emenda 95 que isso faz com que nós nos desmotivemos nós sempre tivemos a compreensão de que há um binômio que deve produzir mudanças urnas e ruas ruas e urnas eu fui fundador da central única dos trabalhadores eu integrei diversas bancadas que incidiram na disputa econômica financeira orçamentária fiscal fizemos isso pela base no primeiro ano de mandato como deputado federal nós fizemos seminários em diversas regiões de Pernambuco discutindo controle social e políticas públicas municipais saúde educação assistência social estatuto da cidade reforma urbana agricultura familiar com muita gente que ainda hoje milita nesse campo tomo a liberdade aqui de destacar uma pessoa acompanhando a Cristina Sete sanitarista professora da faculdade de ciências médicas agora do curso de saúde coletiva da UPE então nós temos clareza de que há um divisor de águas na sociedade há um projeto de estado e há um projeto de sociedade que ataca a participação do trabalhador na riqueza privada através da reforma da lei trabalhista e da lei geral da terceirização e há um projeto de estado e de sociedade que ataca a disputa pelo fundo público com a reforma da previdência e com a emenda constitucional 95 por isso é que eu tenho dito nos debates dos quais eu participo como candidato que nós temos que desenhar no primeiro semestre do próximo governo se for de esquerda ou de centro-esquerda uma grande construção dupla num parlamento e nas ruas e coloco aqui alguns instrumentos públicos históricos a convocação de uma greve geral para sustentar a revogação da emenda constitucional 95 a unificação das centrais sindicais para revogarmos a reforma trabalhista a lei geral da terceirização para pautarmos não o debate solteiro divorciado isolado da previdência mas para resgatarmos uma pauta que infelizmente a esquerda abandonou que é a seguridade social como princípio universal de proteção para trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade e eu digo isso porque foi com o Cefêmia com a articulação de mulheres brasileiras com a Anfip que nós construímos há sete anos uma emenda constitucional para garantir a integralidade do orçamento da seguridade social que ainda hoje continua sendo sangrado com sonegação desoneração e pela DRU e eu encerro lembrando de uma coisa trágica foi no segundo mandato de Dilma Rousseff que se aprovou uma emenda constitucional aumentando para oito anos a vigência da DRU e aumentando de 20 para 30% a desvinculação dos recursos da União isso é um crime contra o maior sistema de proteção social que a sociedade construiu na constituinte 86 e 88 como eu considero que um conjunto de pautas com as quais eu convivi e enfrentei continuam na ordem do dia eu estou me propondo a ser deputado federal espero que com uma bancada ampla de esquerda democrática popular para a gente fazer esse enfrentamento nas urnas mas sobretudo nas ruas a partir de janeiro do ano que vem muito obrigada Paulo claro que a pergunta da emenda constitucional 95 sairia e nossa próxima pergunta vai para para Silvia não ainda falta Robionce pergunta de Silvia Juliana boa noite boa noite candidata a pergunta é educação e políticas inclusivas para jovens são fundamentais para o desenvolvimento sustentável mas a análise das métodos do ODS 4 educação e ODS 5 igualdade de gênero apontam a grave ausência de políticas de educação voltadas à igualdade de gênero e a carência de educação sobre sexualidade que resultam por exemplo na alta taxa de gravidez na adolescência e no aumento do HIV entre as meninas de 15 a 19 anos que triplicou na última década Pernambuco além de refletir o panorama nacional teve o maior número de casos notificados de Zika no Brasil com muitos casos de síndrome congênita causada pelo vírus aqui cerca de dois terços das crianças afetadas não recebem atenção especializada e as suas famílias tampouco têm recebido suporte do Estado inclusive para a questão da saúde mental o Estado continua também ignorando que o vírus da Zika é transmitido sexualmente diante deste quadro como o seu mandato pode contribuir para que jovens e adolescentes possam ter acesso a uma educação de qualidade inclusive no campo de direitos sexuais e reprodutivos muito obrigada Ju acho que mais do que uma pergunta é um desafio grande para a gente por mais que como o Ivan disse as perguntas parecem que foram escolhidas parece não não é Ivan foram escolhidas à medida para a gente é importante refletir sobre isso agora no campo legislativo porque 2015 para cá a gente tem feito um trabalho muito grande junto principalmente às órgãos das Nações Unidas a coletivos a outras organizações aqui no Estado e no enfrentamento à política estadual de atenção às famílias com crianças com a síndrome com a síndrome congênita essa pergunta Ju é importante a gente incluir aí um outro um outro objetivo de desenvolvimento sustentável que é o 10 que é o da desigualdade do combate à desigualdade porque quando a gente está falando de educação inclusiva está funcionando direitinho? quando a gente está falando de educação inclusiva de educação sobre orientação sexual gênero diversidade a gente está falando sobretudo de formar de estar colaborando com a formação de gerações que vão estar à frente de tomar decisão e no comando do território nesse caso aqui no Estado de Pernambuco mas a questão concreta é que a gente vai precisar em muito disputar fiscalizar orçamento acho que a gente precisa falar sobre isso e assim a Assembleia Legislativa tem feito muito pouco isso ou o que os deputados e deputadas conseguem fazer pouco chega à população sobre a fiscalização do recurso e a disputa do orçamento em si Pernambuco teve o Plano Estadual de Educação aprovado em 2015 mas é um plano muito apesar de bonito mas ele é um plano que ele trata a população a população do Estado como se fosse homogênea e carece muito por exemplo de olhar aí como é que a gente quebra a barreira o ciclo de pobreza na educação quando na educação no ensino médio a gente vai entrar sim para disputar e para colocar de novo na mesa uma nova proposta na verdade de conteúdo programático para o ensino médio porque é impossível a gente seguir com o programa que está aí principalmente quando a gente vive um acirramento de cerceamento de direito na realidade retirada de direito e a gente precisa mostrar que essa política institucional deve estar ao lado das pessoas ao lado das famílias no cotidiano no dia a dia e uma outra questão também muito importante é trazer a questão do racismo ambiental institucional para esse debate no campo da educação e como é que a gente vence isso trazendo tanto no objetivo de educação mas no de saúde no combate à desigualdade por fim gostaria de comentar o seguinte com vocês quero muito assim refletir e responder a todas as questões aqui do debate porque a agenda 2030 ela é um compromisso não só um ou outro objetivo por mais que a gente tenha proximidade na atuação enquanto parlamentar ou enquanto militante mas ela deve ser um instrumento diário de trabalho nosso a partir do momento em que o Brasil assinou a agenda ela precisa estar ela precisa ser traduzida no PPA e na LOA principalmente e isso não foi feito ainda aqui no Brasil muito menos no Estado Obrigada Silvia e é claro a última pergunta vai para a Beyoncé vai ser feita por Jair Brandão Bom, boa noite a todos os gêneros aqui presentes acho que é um espaço importante de trocas e de também aprendizado acho que isso é importante e aí para a nossa candidata aqui no cenário nacional o relatório Luz ele denuncia que a resposta brasileira ao enfrentamento do HIV e AIDS que já foi inclusive uma referência mundial ela hoje enfrenta uma grave crise e crise essa que afeta está afetando diretamente jovens gays e outros homens que fazem sexo com outros homens travestis e transexuais especialmente meninas de 15 a 19 anos no cenário local em Pernambuco a cada 6 horas uma pessoa infectada com HIV e a cada 12 horas uma pessoa morre de AIDS aqui em nosso estado e aí Pernambuco está colapsando a pobreza agrava-se e não há ações para enfrentar o estigma e a discriminação para nós que vivemos com HIV e AIDS aqui no estado e aí a pergunta é diante deste desastroso cenário no seu mandato que é o que desejamos também para todas e todos aqui como que você pensa em garantir e aí garantir nos vários instrumentos legais existentes dotação orçamentária direta para as ações de enfrentamento ao HIV a sífilis a hepatites virais e as outras infecções sexualmente transmissíveis como também em ações no enfrentamento à LGBTfobia e quando a gente diz garantir no orçamento direto é a gente ver as siglas no orçamento L G B T I e demais populações dentro do orçamento então a pergunta vai nesse sentido obrigado É umas perguntas realmente ótimas que a gente chega a dar vontade de você ficar bem mais que três minutos respondendo No âmbito do HIV AIDS a gente tem no contexto brasileiro uma constituição que trouxe para a gente desde 88 o sistema único de saúde que é uma evolução muito grande que nem todos os países do mundo a gente tem um sistema único de saúde que nem a gente tem aqui no Brasil mas o que a gente tem observado é um desmonte desse sistema único uma precarização do SUS inclusive tem até a placa ali que saúde não é comércio mas o que a gente tem observado é a precarização desse sistema a gente tem observado uma parceria público-privada destinando recursos financeiros para o setor privado da saúde a gente tem os planos de saúde que não tem quase nenhuma regulamentação que use e abusa da precarização do SUS e a gente tem acima de tudo a falta de acesso aos medicamentos que combatem ou que fazem o tratamento das pessoas com HIV então a gente tem essa dificuldade das pessoas chegarem até o medicamento para fazer o seu tratamento para tratamento do HIV e a gente toca nisso falando principalmente da questão de descentralização da saúde porque até então até hoje por exemplo a gente tem amigas trans que saem do interior do estado de Pernambuco 12 horas de ônibus numa viagem para poder fazer uma consulta médica aqui na cidade do Recife então a gente enfrenta muito isso nessa questão da dificuldade de descentralizar esse sistema de saúde a precarização dos incentivos sabe talvez uma ferramenta importante primordial para essa questão de saúde é que a gente crie conselhos da sociedade civil para que possa fiscalizar esse sistema único de saúde sabe e para além disso a gente tem também a própria questão cultural a valorização das questões de saúde e educação sexual principalmente para as meninas porque a violência sexual no meio da educação ficou naturalizado é tabu não se fala mais sobre violência sexual na escola aliás tem muitos projetos de lei que estão vetando a discussão de gênero e sexualidade nas escolas inclusive dificultando o próprio empoderamento da mulher na questão da sua liberdade sexual e de gênero e na sua autonomia contra seu próprio corpo em relação ao seu próprio corpo a gente até hoje ainda tem a criminalização do aborto sabe então a gente precisa discutir tudo isso em todos os fatores como a professora Liana disse a questão de sexualidade e gênero e saúde da mulher e das pessoas LGBT tem que ser vista de uma forma integralizada para além do sistema único de saúde porque quando a gente fala de LGBT a gente fala de exclusão a gente fala de cidade segura para LGBT a gente fala de expulsão de LGBT das casas dos pais e das mães a gente fala da necessidade de casas de acolhimento para que um LGBT quando seja expulso às horas da madrugada ela tenha minimamente para onde ir a gente fala da falta de oportunidade de trabalho para LGBT a gente fala da não digo nem da evasão mas da expulsão de LGBT desde o sistema educacional porque quando você não tem uma escola que ele respeita quando você não tem uma escola que ele representa você vai preferir passar a noite descansando para poder ganhar o seu dinheirinho na esquina que é a única oportunidade que a sociedade lhe oferece Muito obrigada Bom gente então a gente conclui agora esse segundo bloco e o terceiro bloco a gente bolou da seguinte forma nós temos dois grupos de trabalho aqui na gestos de ativistas e a ideia é que vão ser feitas duas perguntas para os candidatos as candidatas ou os candidatos a adaptado estadual e duas perguntas aos candidatos a adaptado federal e essas duas perguntas vão ser respondidas juntas em quatro minutos então são duas perguntas para quatro minutos e respostas serão as mesmas perguntas para vocês todos respondendo então eu queria começar convidando as perguntas para adaptado estadual começamos boa noite a todos e a todas meu nome é Ivanise sou representante do movimento nacional das cidadãs positivas e faço parte do jeito de ativismo da gestos as pessoas com HIV estão abandonando o seu tratamento por causa de recursos para transporte em outros estados do Brasil já existem já existem legislações ou normas que garantem o acesso ao passo livre a gesto já vem planteando junto com a RNP e as cidadãs este tema há muitos anos como podemos fazer esta ideia avançar em Pernambuco boa noite me chamo Leonardo faço parte do GT Jovem da gestos a pergunta é a seguinte o objetivo de desenvolvimento sustentável 16 como já dito mais cedo trata de instituições transparentes e uma das recomendações é fortalecer os órgãos responsáveis pelo controle social e políticas de transparência como vocês se posicionam em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção e qual o papel do partido de cada um de vocês no combate a esses crimes e aos políticos que os cometem então essas perguntas serão respondidas só pelos candidatos e candidatos da deputada estadual e depois a gente faz o federal então 4 minutos para responder essas duas perguntas e a ordem pode ser de lá para cá que a gente vai ficar sorriando pode começar com Silvia ok 4 minutos então vamos começar então a primeira foi sobre como fazer avançar a questão de acesso na verdade ao medicamento acesso ao tratamento passe livre aqui no estado na realidade assim essa questão de acesso ao tratamento a pessoa vivendo com HIV e AIDS aqui no Brasil ela é ela é uma grande questão o estado brasileiro ainda não consegue resolver o acesso ao tratamento 100% transporte não é apenas um acesso ao transporte para acessar ao tratamento não é só uma questão de quem vive com HIV e AIDS por exemplo é uma questão transporte direito de ir e vir é um problema no estado inteiro eu entendo que a gente pode fazer avançar por três vias a primeira é fazendo reuniões abertas e audiências públicas com a sociedade civil com as pessoas vendo com HIV e AIDS e apresentando a parte delas diretamente a questão dentro da leve e junto com elas nesse processo de diálogo de discussão construir um projeto de iniciativa popular eu acredito que essa é uma questão que precisa ser enfrentada não apenas pelas organizações que vivenciam ou que atuam no campo pelas pessoas que tem essa necessidade real mas por todas as pessoas e organizações e movimentos que defendem direito a gente tem exercido aqui no estado de Pernambuco cada vez mais uma solidariedade entre as organizações e pessoas militantes diversas pautas mas para estarmos unidos e unidas na defesa de algo específico entendendo que a partir do momento que a gente tem aquela conquista ela não só é boa para a pessoa que vivencia diretamente mas existe aí um reflexo para toda a sociedade então a gente tem essa possibilidade sim de construir de utilizar ferramentas como reunião aberta audiência pública e projeto iniciativa popular junto com as pessoas organizações movimentos mas também a gente precisa ampliar muito mais esse debate e essa vivência a partir das redes sociais as pessoas existe uma invisibilidade muito grande das dificuldades do acesso ao tratamento e das pessoas que vivem com HIV e AIDS no estado e não é só uma questão de Pernambuco ou do Brasil mas é uma situação de mundo acho que já tem uns dois minutos e meio mais ou menos a segunda questão que é com relação a como eu me posiciono com relação ao cenário nacional de corrupção primeiro de tudo acho que é muito importante a gente entender e eu me posicionar que eu sou contra a corrupção e ao ser contra a corrupção eu entendo que o mandato ele precisa assumir assim como a gente tem durante a campanha mas assumir um processo de tomada de decisão aberto amplo participativo com prestação de contas de curto prazo e eu entendo sim que o PT precisa fazer uma reflexão interna e uma autocrítica sobre quais foram as falhas não só a gente entende que a criminalização do Lula é uma criminalização política mas sobretudo porque o partido precisa estar mais próximo do cotidiano não mais próximo mas ele precisa vivenciar de fato o cotidiano com as pessoas e aprender a tomar decisões junto com as pessoas esse é aquele partido sonhado lá da década de 80 eu acredito que aqui no estado a gente tem possibilidade de construir um novo cenário sim para o PT porque quanto mais a gente faz campanha na rua e demonstra o desenho do formato o desenho do mandato que a gente quer formar as pessoas não só tem o desejo de que isso aconteça mas sabe que isso é possível e acreditam novamente que as pessoas que estão candidatas agora pelo partido assim como eu a própria Eliana que a gente vem para essa renovação não é uma renovação só de nome mas também de práticas e a gente faz uma discussão também interna no partido sobre a necessidade de maior transparência na verdade sim não existe maior ou menor transparência existe transparência se a questão começar logo pela questão da corrupção nós existe uma eu acho que existe uma divisão aí sobre como se vê essa questão da corrupção e como combater no Brasil existe um viés moralista que não é o nosso e existe um viés que diz respeito ao aprofundamento da democracia então essa essa política até não cista feita pelos meios de comunicação etc isso é uma forma de tentar sequestrar a política a partir da porta dos fundos e é o que eles estão de certa forma conseguindo fazer então isso não é algo que a gente acredita a gente não tem essa política de vota em mim que eu sou honesto eu vou resolver o problema da corrupção a solução para esse problema não está aí está na participação popular está no controle social está na transparência está em licitação para entregar um público ou seja está em transparência a partir daí é que a gente resolve acho que não é o fórum adequado para discutir para fazer balanço disso ou daquilo mas a visão nossa a respeito a essa questão é essa com relação a essa questão do passe livre para as pessoas convivendo com HIV vejam vejam o nosso mandato ele já vem desenvolvendo um trabalho cotidiano com relação a isso inclusive aqui com a gestos nós temos um projeto de lei já entrou com o projeto? foi? tem minuta né? nós temos uma minuta de projeto de lei que está sendo construído com a sociedade civil para discutir exatamente a questão do vem livre acesso o vem livre acesso e é um processo que nós precisamos avançar mas que nós não conseguimos e o esforço do nosso mandato está sendo nesse sentido enquanto a gente for debater o problema do sistema de transporte de maneira compartimentada discute o problema da relação com o metrô que é um problema discute o problema da qualidade da licitação que foi feita é outra questão discute o problema do vem livre acesso é outra questão discute a questão da formação da tarifa quando vai ter um aumento é outra questão então nós estamos fazendo um esforço do mandato deputada Tereza Leitão é parte disso junto com a sociedade civil eu já devo ter realizado quatro ou cinco audiências públicas dentro desse escopo para discutir a situação do subfinanciamento do metrô porque hoje nessa relação o que acontece hoje o metrô subsidia as empresas de ônibus a urbana porque o metrô hoje virou um corredor no sistema de integração estrutural integrado o dinheiro entra pelos cartões o dinheiro é arrecadado pela urbana e a parte do metrô não entra há pouco tempo atrás o supergerente do metrô que foi na audiência nossa disse que a conta já estava para mais de 80 bilhões de reais nós temos o problema do confisco dos recursos do vem nós temos o problema do vem livre acesso que se instituiu aí um cadastramento absurdo em que pessoas que estão ali com uma dificuldade muito grande e se locomover pela cidade passam por uma verdadeira peregrinação para poder renovar fazer laudo perícia etc e a gente está tentando concentrar essas questões para discutir isso de uma vez só então a deputada Tereza Leitão propôs uma CPI do sistema de transporte para a gente tentar investigar essas questões não conseguimos as assinaturas estamos com 13 né 15 estamos com 15 assinaturas não conseguimos como uma forma de a gente tentar burlar e discutir pelo menos quatro aspectos o aspecto do repasse para o metrô a questão da licitação a questão do CIMOP que é muito importante que é o sistema de monitoramento a gente não tem controle absolutamente nenhum sobre a frota dos ônibus no Recife mas nós temos um sistema que já foi adquirido com recurso público para a gente poder fazer o monitoramento que é o CIMOP já tem GPS nos ônibus para que a gente saiba se o ônibus está na rua qual é a velocidade média ou seja se a frota está funcionando mesmo então a gente não tem hoje condições de fazer uma avaliação sobre se o custo da tarifa ele cobre o custo do sistema realmente e tem a questão do bem livre acesso que já está na composição da tarifa então a gente tentou construir uma frente parlamentar em defesa do transporte público articulado com o meu Recife com a frente de defesa do transporte público na região metropolitana mas eu tenho que nominar porque eu estou nominando o líder do governo que se chama Exaltino Nascimento ele tem nome tem endereço sobrenome tem número que é candidato a deputado estadual esse cidadão liderou liderou uma a derrota da frente parlamentar em defesa do do transporte público e da mobilidade aqui então inclusive o meu Recife está fazendo uma campanha denunciando esses candidatos tem candidatos metropolitanos aqui que votaram contra então assim existe uma luta muito grande sendo feita mas os interesses econômicos das empresas de ônibus que não quer fiscalizar não quer abrir a planilha quer continuar com uma caixa preta e infelizmente tem se sobreposto na assembleia ao interesse público mas tem tem gente lá lutando bastante contra essa situação obrigado na discussão que nós fizemos na comissão especial e certamente na CPI que a gente espera seja implantada essa questão do passe livre para pessoas convivendo com AIDS ela foi levantada o instrumento seria uma lei qual é o impedimento que certamente a Dilson vai enfrentar como eu já enfrentei em outras ocasiões não apenas em relação a essa população mas a outros setores por exemplo estudante que não é da região metropolitana passe livre estudantil ou meia passagem estudantil para intermunicipais eles sempre alegam a regra constitucional de que parlamentares não podem fazer projetos de lei que gerem despesas para o executivo então a gente tem que ter um rebolado aí para ver como é que a gente vai conseguir isso companheira aqui já me levou alguns projetos e a gente está pesquisando também se existem outros estados porque as regras às vezes diferenciam de um estado para outro e mesmo quando a gente cita esses estados como exemplo a comissão de constituição e justiça é muito cabalística em relação a isso ela torna louco e aí ele não prospera quando ele não passa na CCJ ele não prospera mas é um fator determinante para o tratamento para o êxito do tratamento em relação ao segundo aspecto eu concordo plenamente com a abordagem que foi feita por Edson a corrupção ela hoje é tratada nesse aspecto moral e mais que isso ela é direcionada apenas para nós para nós políticos claro que nós que temos uma representação pública devemos primar pelo rigor ético essa não é nenhum favor mas da forma como foi colocado o debate da corrupção nos últimos anos é como se fosse um atributo não de política como o BUC mas de toda a classe política como se diz aí acho que a gente precisa sim de canais de transparência nós parlamentares temos como uma das nossas funções fiscalizar o poder executivo e isso independe do lugar de bancada que nós ocupamos e essa fiscalização ela é essenciada eu tenho também um projeto de lei de acesso a senha do Ciafem eu herdei de pau esse projeto e ele não caminha só que ele tem a senha do Ciafem é o presidente da casa é o sistema de monitoramento de toda a execução orçamentária do Estado só que em tempo real exatamente só quem tem essa senha é o presidente da comissão de finanças e tributação nem os membros da comissão tem então as pegadinhas na execução orçamentária elas são gravíssimas elas distorcem muitas vezes a lei orçamentária anual a LOA porque o que a gente recebe em termos de adequação orçamentária complementação orçamentária tira daqui e volta dali ao final quando a gente vai fazer uma análise mesmo da LOA ela está totalmente descaracterizada daquilo que foi aprovada para aquilo que ela se tornou como prerrogativa do poder executivo o portal da transparência a Assembleia também tem e é horrível é muito ruim não é Nilson as coisas que nós fazemos as coisas que a Assembleia aprova para a população ter acesso é um Deus acuda e defendo finalmente isso o PT foi vítima de seu discurso eu acho que o PT foi vítima de seu discurso mas inegavelmente quando o governo promoveu um debate importante sobre os aparelhos ou os instrumentos de controle do próprio controle do executivo alguns dizem inclusive que nós fomos vítimas de um republicanismo ingênuo concluído mas o que falha e o que precisa isso tem muito a ver com o posicionamento e a organização da sociedade civil é o exercício do controle social a gente tem conselhos para tudo mas os conselhos muitas vezes são capturados pelos governos e aí não atuam da forma como deveriam atuar então é tudo dos conselhos na questão da população com HIV sobre a questão do transporte como eu tinha falado antes a gente observa uma falha no abastecimento de medicamentos para a população com HIV principalmente a população com HIV que mora fora da região metropolitana então uma das propostas principais é a gente garantir a descentralização desse abastecimento para além da região metropolitana garantir a descentralização tanto dos medicamentos como também do atendimento ambulatorial porque muitas vezes quando a pessoa que é soropositiva vai procurar atendimento no posto da sua cidadezinha lá no interior ela não tem ela é encaminhada para outro local às vezes até mesmo tem que vir aqui para a capital e para além disso garantir também orçamento para que a política de tratamento para pessoas com HIV não seja cortada dos seus recursos a gente tem que garantir que a política para tratamento de HIV esteja na na LOA no plano plurianual e enfim fazer com que a política de HIV continue contínua de forma perene e quanto a questão da transparência e da corrupção o que a gente tem é uma como é que eu posso dizer uma desconfiança geral da população em relação à política como se corrupção fosse uma característica intrínseca de todo e qualquer político e quando a gente diz que é da política a pessoa olha logo e pensa que a gente já está na corrupção mas veja não é assim que a banda toca como a gente diz é o principal a principal pauta da gente é a fiscalização do executivo nessa fiscalização a gente tem que fiscalizar de maneira incisiva onde é que está sendo implantado os recursos o que é que o executivo está fazendo com dinheiro público e para além disso a gente também conta com a organização da sociedade civil para que possa constantemente fazer o monitoramento das políticas públicas e aí não é querendo vender o o o o o o o o peixe mas eu queria dizer por exemplo que o pessoal que é o partido que eu Ivan e o vereador Paulo Rubem e o deputado Paulo Rubem e Edson Silva que a gente está filiado e filiadas é o partido que não tem por exemplo nenhum candidato que vai ser investigado então sabe a gente tem que botar na cabeça das pessoas essa ideia retirar essa ideia da cabeça delas de que todo político é corrupto sabe e forçar a sociedade né instigar a sociedade a participar ativamente da política nesse sentido de fiscalizar porque a fiscalização vem da deputância estadual vem da deputância federal mas tem que vir também da sociedade civil que pode incidir politicamente na política com relação a esse assunto e o Zão Moraes falou você pode requerer informação a qualquer aluno público você pode solicitar a prefeitura tal onde foi investido aquele recurso onde está aquele dinheiro então assim até na fiscalização a gente propõe que a população seja incisiva e seja participativa nesse sentido ocupar espaço também nessa parte de orçamento e de fiscalizar também junto com o parlamento tanto federal como estadual como municipal onde está sendo implantado todo esse dinheiro que é nosso no final das contas né e agora eu queria convidar para fazerem as duas perguntas para os candidatos adaptados federal boa noite candidatos candidata o público em geral eu sou o Cândido sou do GT Ativismo da Geste e também representante da Rede Nacional das Pessoas que se empanhar e viagens de Língua para Jamborco eu queria atenção a não pergunta para o federal mas eu queria a atenção de todo mundo que são muito importantes as perguntas a emenda constitucional 95 impacta por 20 anos nos orçamentos sociais inclusive para a saúde e educação e é obviamente contrária ao objetivo do desenvolvimento ambiental qual seria a estratégia vocês para tentar revogar essa emenda tem outra aqui também que fica junto e no caso do projeto de lei 1051 barra 2008 que aguarda aparecer a CCJ e visa alterar a lei nº 8.213 de 91 para dispensar de reavaliação as pessoas que pericial as pessoas que vivem com HIV que são aposentadas por invalidez esse projeto foi uma iniciativa do movimento social de luta contra a AIDS e é muito importante para as pessoas que vivem com HIV e AIDS se vocês se comprometem a defender esse projeto para que seja aprovada e logo assinada pelo futuro presidente boa noite a todos e a todas meu nome é Binaldo sou do grupo de trabalho jovem sou pageuzeiro nordestino egipciense e estou aqui em prol da juventude principalmente dos jovens do pageu então a pergunta é os dados do relatório luz mostram que as pessoas jovens são esquecidas por muitas políticas públicas principalmente quando se trata de jovens negros que vivem as periferias além de não estarem contemplados com a educação e saúde de qualidade terem pouco ou quase nenhum acesso ao trabalho digno ainda sofrem com a falta de acesso e informações em 2016 mais de 62 mil jovens foram assassinados isso colocando o Brasil num patamar 30 vezes maior que a Europa diante desse caso quais as suas propostas para a juventude obrigado em 15 segundos eu tenho que falar sobre corrupção não tem jeito vou pedir licença primeiro corrupção é a mais antiga parceria público privada da história da humanidade segundo a corrupção é a irmã-se à mesa do projeto capitalista de sociedade por quê? porque ela é a absorção da moeda como reserva de valor o fetiche da moeda que também Calmar descreveu quando estuda a mercadoria a moeda ninguém pratica a corrupção para ficar pobre o santo padroeiro do capitalismo da corrupção não é São Francisco de Assis botem isso na cabeça então é preciso um processo amplo e eu me articulei com várias entidades há 15 anos cheguei no congresso construímos a Frente Nacional Parlamentar de Combate à Corrupção junto com o ex-deputado do Rio Procurador de Justiça Antônio Carlos Biscay fechei 16 segundos bom eu já falei da emenda 95 mas antes dela nós tivemos outros golpes há 10 anos articulado com o Fórum Brasil de Orçamento com a articulação de mulheres brasileiras com o Inesc e um conjunto de entidades nós aprovamos em 2005 o anexo de metas sociais junto da lei de diretrizes orçamentárias para 2008 eu fui deputado autor dessa emenda nessa construção coletiva o presidente Lula vetou o que era o anexo de metas sociais naquela época o irmão gêmeo das 17 metas do desenvolvimento sustentável no plano do orçamento da União então houve um veto explícito a construção de metas sociais porque prevaleciam as metas fiscais a taxa de juros a meta do superávit primário o percentual da dívida com proporção do PIB e o câmbio na moeda brasileira nós tivemos desde 99 a mesma coisa e isso não foi revogado nos governos dos quais nós fomos eleitores de Lula e Dilma que é a verdadeira lógica de sequestrar o Estado e fazer da política fiscal um instrumento de acumulação do capital ano que vem completam-se 20 anos do famigerado tripé superávit primário metas de inflação e câmbio flutuante e nas LDOs de 2012 e 2013 o governo Dilma Rousseff inseriu o seguinte no artigo 2º o orçamento vai ser elaborado e executado observando em primeiro plano as metas de superávit primário acabou então nós fomos vítimas de uma sucessão de golpes que não tinham a dimensão do golpe de 2016 e nem do golpe maior vintenário da emenda 95 que só vai ser enfrentada não com maioria parlamentar eu não acredito que nós vamos conseguir maioria parlamentar pacífica de 3 quintos votação nas duas casas para revogar a emenda 95 nós vamos ter que tomar a iniciativa mas a sociedade nas ruas as centrais sindicais nas ruas vão peitar a lógica do capital porque o que está por trás da emenda 95 não é só o novo regime fiscal descrito na lei o que está por trás da emenda 95 é uma estratégia mundial de sequestro da política fiscal dos estados nacionais periféricos para financiar a acumulação do capital rentista e é por isso que falta dinheiro para garantir a universalização da medicação de HIV AIDS é por isso que nós vamos sofrer mais casos precoces de câncer de mama de colo de útero é por isso que a juventude não vai ser integrada a um conjunto de políticas que foram aprovadas no fundo para a educação básica em 2006 na obrigatoriedade da matrícula aos 4 a 17 anos em 2009 nas metas do plano nacional de educação em 2014 então é preciso que nós nos rearticulemos para que removamos um conjunto de entulhos que foram deixados pelo meio do caminho alguns de ordem orçamentária fiscal outros de ordem social mas sobretudo os entulhos no campo macroeconômico e tributário que Fernando Henrique deixou e os governos de Lula e Dilma não revogaram por isso é que a gente defende reformas estruturais da lei de mídia a reforma política a reforma tributária a reforma agrária a reforma urbana a regulamentação do sistema financeiro e a mudança macro com o fim da emenda 95 e a retomada do Estado como política fiscal de interesse social esse é o compromisso que eu espero que uma grande bancada nossa do PSOL alguns deputados federais do PT construam uma grande frente ampla no parlamento mas ela só vai ter força se é acima dela e como ela estiver forçando as ruas do movimento social dos movimentos populares obrigado eu tenho falado muito da importância do Congresso Nacional essa eleição vai votar seis vezes essa eleição é uma étonha para a gente e está todo mundo a pé e atos a eleição de presidente com toda razão vem de um processo de golpe e a gente quer saber quem vai ser a próxima pessoa a governar a nação mas poucas pessoas estão reconhecendo ou estão percebendo é que a gente pode eleger o melhor presidente ou a melhor presidenta do mundo com esse Congresso a gente pegou em bomba o Congresso que mais da metade dele responde por corrupção é um Congresso que só nos últimos dois anos eu tenho que dizer na rua o tempo todo só em dois anos aprovou a emenda do fim do mundo a emenda constitucional do fim do mundo rasgou a lei trabalhista diminuiu o salário mínimo tirou a presidenta foi a primeira coisa que fizeram livraram o Temer da cadeia duas vezes é um Congresso nojento é lá que a gente está querendo entrar e por derradeiro aprovaram o Fundo Especial Eleitoral que está dando dois bilhões para os partidos políticos disputarem essas eleições sendo que o critério de distribuição é quem tem mais deputado federal ganha mais dinheiro então quem tem mais deputado federal hoje tem muito mais recurso para continuar tendo os mesmos deputados federais que é esse mesmo camboide é uma cebosa que está tirando onda da cara da gente então a gente está largado aí a gente pode chegar aqui todo mundo é de esquerda todo mundo é legal todo mundo é ativista eu vou fazer vou acontecer vou botar para lá vou botar para cá a gente está começando ou recomeçando porque já foi começado em outras épocas um processo de ocupação de espaço político então para revogar qualquer uma dessas medidas a gente vai precisar de muita gente a gente vai precisar da gente naturalmente mas vamos precisar de muito mais gente bancada do pessoal hoje é uma bancada eleita e reeleita por todos os observadores e observadoras como a bancada nacional a melhor bancada nacional do Brasil mas é uma bancada de seis mandatos então a gente tem aí primeiro uma necessidade de minimamente dobrar essa bancada o plano do pessoal esse ano é sair de seis para doze para a gente sair de seis para doze a gente precisa de eu e o Paulo lá dentro então vocês aí vão se ligando porque a gente quer voto mas a gente quer mais que ter voto a gente precisa multiplicar esses votos a gente precisa multiplicar essa preocupação de que a gente precisa de fato transformar o Congresso Nacional a gente não precisa de mais dois ou três mandatos a gente precisa tirar mais da metade da galera que está lá porque eles estão tirando onda da cara da gente e vão continuar tirando onda da cara da gente eu pensava Paulo antes de eu entrar na política formal antes de disputar a eleição etc e tal eu pensava que os nossos adversários dentro do parlamento eram os representantes da direita eu percebi que representante da direita mesmo que pensa no pensamento liberal do Estado mínimo etc e tal é muito pouca gente assim como somos nós representantes da esquerda a maioria da rapaziada que está na política está nas lojinhas está no centrão está nos partidos de legenda que fica debaixo do braço do dono e essa galera negocia qualquer coisa com qualquer pessoa negociaram com o Lula Dilma não negociava por isso também por isso além de outras outras coisas ele levou um golpe então a gente precisa transformar o jeito de fazer política transformando o jeito de fazer política a gente vai trazer mais gente para a política por que o jovem é tão esquecido quantos parlamentares jovens você conhece quantas pessoas jovens vamos falar da definição do Unicef até 29 anos quantas pessoas jovens de fato estão concorrendo nessas eleições mas muito pouca gente mas muito pouca gente jovem é uma mas muito pouca gente tem duas na junta você e Joel muito pouca gente na real quantas pessoas negras estão disputando eleição esse ano quantas mulheres estão disputando eleição esse ano menos mais do que era mas menos do que a gente precisa a cota de gênero ainda continua sendo cota de mulheres então a gente precisa de fato transformar esse negócio para as várias políticas da juventude eu pensei em muita coisa mas não foi o que pensei a gente está construindo junto a gente precisa de uma nova lei sobre drogas a gente está encarcerando a juventude negra ou está matando a juventude negra então mesmo a parcela conservadora da sociedade vai ter que se perguntar essas pessoas que eventualmente tem um problema com droga a gente quer prender matar ou cuidar acho que a gente tem que cuidar essas pessoas que são jovens hoje que querem trabalhar com essa lei trabalhista de hoje que tipo de emprego a gente vai receber então a gente precisa de fato pensar em transformar o congresso nacional e mais do que tudo transformar o jeito de fazer política trazer política para ser de todo mundo e não para ser de uma pequena classe que controla isso desde que o Brasil é Brasil super obrigada bom gente então a gente ensina mais um bloco e vamos para o nosso último bloco de perguntas e eu quero convidar nosso parceiro Laércio Portela Marcos Zé Conteúdo para comandar essa sessão com vocês Obrigado Alessandro primeiro dizer que para a gente foi uma honra participar desse debate muito feliz que recebemos o convite da Gestos para fazer essa parceria estamos transmitindo ao vivo na página do Facebook da Marco Zero porque entendemos como um grupo de pratica jornalismo independente aqui em Pernambuco entendemos que a cobertura de uma eleição não é apenas cobrir pesquisa eleitoral discutir quem vai ganhar quem está disputando quem está tirando voto de quem especialmente aprofundar os temas mais relevantes para a população e assim é esse o debate que a gente está fazendo aqui aprofundando esse tema acho que é um debate extremamente rico que a gente está ofertando aí para os nossos internautas da Marco Zero da Gestos da sociedade civil bom, dito isso até fazer aqui um adendo na cobertura que a Marco Zero está fazendo agora nós temos dois projetos acho que bem importantes na eleição o é o truco que é de checagem das declarações dos candidatos a governador a gente percebeu a gente fez isso em 2016 e percebeu que muitas declarações não verdadeiras digamos assim fora de contexto dos candidatos surpreendentemente viravam manchete dos jornais locais então quando a gente estava checando a declaração dos candidatos a gente estava também checando o jornalismo que estava sendo produzido aqui e deixando claro que tipo de jornalismo era esse o enviesado que a gente tinha o outro projeto que a gente fez esse ano a gente estava tocando esse ano no meio do crowdfunding que a gente conseguiu os recursos para viabilizar que é o projeto Adalgisas homenagem a Adalgisa a primeira deputada estadual eleita na hora não falha aqui em 1945 ou 47 Tereza está corrigindo aí candidata o deputado é do PCB e é um projeto que a gente está fazendo a cobertura de todas as candidatas mulheres ao legislativo e executivo aqui em Pernambu também muito importante bom dito tudo isso deixa eu explicar como vai funcionar esse bloco a GESC colocou nas redes sociais conclamou para que os internautas caminhassem perguntas eu vou sortear aqui uma pergunta que veio pelas redes sociais depois o nome do candidato que vai responder aqui não está distinguindo se é para deputado federal ou se é para assembleia mas aí a gente adapta vocês adaptam as questões pronto ok vamos fazer a primeira pergunta então diretamente para a Tereza por conta do horário aí ela tem outros compromissos vamos lá segundo é uma pergunta sobre o objetivo ambiental segundo o relatório Luz a evolução nacional do índice de coleta de esgoto está mal inclusive caindo na última década de 58 em 2006 para 57% em 2016 o tratamento de esgoto é de cerca de 45% temos 34 milhões de pessoas sem acesso a água tratada no país e mais de 100 milhões sem serviço de esgoto nos domicílios isso impacta a qualidade da vida do meio ambiente quais as suas propostas para o setor não privatizar a compesa a gente tem discutido isso na Assembleia Legislativa porque é muito sutil a forma como se trata essa questão do esgotamento de sanidade da coleta isso tem a ver com o meio ambiente evidentemente mas tem também a ver com a saúde da população principalmente em relação às doenças primárias e algumas voltam com muita força doenças já erradicadas no século passado no século até passado e os governos não se preocupam muito porque não são obras de grande porte de visibilidade e o que os urbanitários nos levaram como demanda na Assembleia Legislativa é um processo sim que é negado foram duas empresas estatais que se evidenciou isso que o governo negou mas que está em estudo no BNDES se chegar lá qualquer coisa do BNDES a gente pede a vocês deputados federais que botem a mão em cima uma em relação a Copergás uma companhia super habitada inclusive e o outro em relação a Compesa se nega mas os estudos estão sendo feitos a parceria público-privada não deu resultado e o que a gente tem feito é fiscalizar fiscalizar isso fortemente ter uma visão bem clínica quando chegam os projetos dessa natureza lá em relação a essa estatal e ter assim a água é um bem público no processo de privatização pós-gope é uma questão que está sendo muito ameaçada é um contingente muito grande são as populações periféricas são as populações ribeirinhas as populações dos grandes centros urbanos das grandes cidades que tem os bolsões de miséria mesmo que você conjugando com o aumento da pobreza com a volta do Brasil ao mapa da fome dá um quadro de muita crueldade de muita falta de direitos e de muita exclusão social então isso é um dado pesquisado mas ele é visto a olho nu quem está fazendo caminhada pelos bairros percebe isso a olho nu então eu peço desculpas porque vou ter que sair a atividade que eu vou já começou eu quero chegar a tempo de ver o final mas antes de sair eu queria socializar com vocês um convite que a Assembleia Legislativa por proposição nossa vai homenagear gestos pela passagem dos seus 25 anos o evento será no dia 26 de setembro Edilson sabe que é uma luta a gente marcar esse tipo de sessão a gente tem uma disputa muito grande pelo espaço do auditório e toda aquela pompa e circunstância daquele novo prédio não nos garante ainda uma funcionalidade ideal melhorou mas ainda é muito aquém da participação popular então é dia 26 de setembro às 18 horas no auditório Sérgio Guerra o auditório padrão é uma sessão solene é uma coisa simples os nomes lá Ivan nem me falam nem me falam das denominações lá é uma uma sessão solene é uma coisa rápida não é mas é uma homenagem Alessandra que a Assembleia não poderia deixar de fazer eu tive a honra de ser a proponente mas foi uma iniciativa aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa e que certamente dará uma visibilidade uma importância mesmo em tempos assim de campanha onde certamente haverá um esvaziamento de presença de deputados mas há todo o aparato de divulgação da Assembleia que ficará disponível para a gente divulgar para a gente parabenizar para a gente celebrar esses 25 anos dessa entidade que tem feito um trabalho tão importante aqui no estado de Pernambuco para parabenizar também essa parceria da GESG com a Marcos Zero realmente Laércio esse é o terceiro debate que nós estamos sendo filmadas transmitindo ao vivo pela Marcos Zero a todos vocês na pessoa de Cândido que é um representante daqueles ideais porque ele é realmente birrento quando ele pega no pé ele só acaba quando termina as pessoas lá relacionadas a ele quero deixar um abraço para cada um de vocês para cada uma de vocês me desculpando mais uma vez por ter que sair tchau tchau obrigado Tereza vamos continuar aqui esqueci de dizer que são 3 minutos para o pessoal agora que ele senta e levanta eu sou eu quem é o cavaleiro que vai dar mal a Terecinha que não caiu no chão eu vou eu vou ler a pergunta e depois sofrer o nome do candidato da candidata que vai responder o Nordeste continua sofrendo com a seca um problema cíclico que nunca se resolve como seu mandato pretende trabalhar para combater a desertificação e reduzir os efeitos da seca tanto no sentido de preservar a Caatinga quanto na garantia das pequenas atividades econômicas como a agropecuária e da segurança alimentar dos sertanejos vamos ver quem vai responder Tereza Tereza já já respondeu Ivan querendo responder ela eu queria também pergunta boa dessa ainda bem que a gente está sendo transmitido pela internet vou falar uma coisa aqui para muita gente que está nesse público que trabalha muito com política pública talvez não seja novidade primeiro acho que não é a seca que faz ninguém sofrer a seca existe o mundo é mundo e faz o povo sofrer a falta de política pública de convivência naquele local não é porque o povo está no interior que é todo mundo obrigado a plantar as mesmas coisas do mesmo jeito sempre igual do mesmo jeito a gente sabe ah nasci no sertão então vou ter que ser agricultor vou ter que plantar milho vou ter que fazer aquela coisa e aí no ano que o milho não dá a pessoa se lasca porque tem que plantar em São José para colher em São João acho que a primeira coisa é entender é que primeiro todo mundo precisa ter a oportunidade de escolher aquilo que quer fazer da vida seja lá onde essa pessoa viva seja lá onde essa pessoa morre e segundo que cada região ela tem características específicas que facilitam ou dificultam qualquer atividade econômica então a gente precisa começar a trabalhar a questão da convivência com o semiárido sobre um aspecto multidimensional tanto da questão da agricultura por exemplo da agropecuária compreender que cultura sobrevive melhor naquele espaço e algumas organizações que convivem com todos nós tem dado aula disso a articulação do semiárido com suas 400 organizações tem mostrado tem visitado quintais produtivos tem visitado agricultura em forma de mandala agroecologia agroflorestas em várias regiões do estado eu fui em Oricuri num lugar que você vê seca, 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 seca e aí onde tem uma cisterna você vê uma coisa verde você vê pessoas aprendendo a conviver com aquilo ali racionalizando a sua água ao mesmo tempo é que a gente precisa e acho que precisa ser ressaltada a iniciativa dos governos do PT quando levaram diversas universidades para o interior para dizer que não é porque você está no interior que você é obrigatoriamente agricultor você pode ser agricultor se assim você desejar o agricultor se você quiser viver da terra é preciso que haja políticas específicas para que aquelas culturas específicas que você queira trabalhar você adapte a convivência naquela região mas se você não quiser ser é preciso que haja investimentos em educação é preciso que haja investimentos no turismo é preciso que haja investimentos na cultura você viaja às vezes eu vim agora de Arco Verde Arco Verde tem um teatro e Arco Verde é um dos polos culturais do nosso estado é de onde vieram diversos artistas São José de Egito pelo amor de Deus tu só falta dizer que é poeta mas eu sei que tu és porque em São José de Egito quem não é poeta quem não é poeta é doido quem é doido é poeta faz poesia eu entrei no consultório de dentista em São José de Egito e todo mundo faz poesia quem não faz poesia quando ouve a poesia você vai dizer assim isso aqui está com a perna troncha porque se você aprende poesia dentro do colégio e aí nesses lugares como é que não tem um circuito de turismo que passem afogados que passem em São José de Egito que passem no céu onde para vir o cabalá da casa de não sei de onde eu vim para cá só para ouvir poesia ou então eu vim para cá porque eu quero ir no CEPAM porque eu quero estudar medicina porque a melhor faculdade de medicina fica no sertão e você tem na faculdade você tem o povo você tem no povo você tem o dinheiro você vai ter padaria você vai ter várias outras coisas então acho que a questão da C que eu já vi que você levantou mas levantou até 30 segundos ela vai muito além de dizer como é que a gente leva água para o sertanejo plantar a mesma coisa que você plantou como é que a gente leva oportunidades de desenvolvimento e de desenvolvimento novo colaborativo sem competição vivendo com o semiado procurando estabelecer relações entre aquelas pessoas da melhor maneira possível colaborativas para o bem viver sabendo das realidades daquele local sabendo da dificuldade da conjuntura e sabendo mais do que tudo da necessidade de investimento público naqueles locais enquanto os governos anteriores e esse também gasta fortunas com agronegócio para plantar milho e soja para exportar para depois a gente comprar de novo em forma de alimentos que vão trazer para a gente doença a agricultura familiar e agroecológica ela mingua ela quase não tem recurso para trabalhar então essas coisas a gente vai pautar na raiz e não ficar inventando que a gente vai levar carro-pipa que vai enfim furar poço essas coisas que já fizeram tanto é com finalidades não republicanas as mudanças climáticas hoje são um dos maiores desafios do nosso planeta mas não observamos nada efetivo em termos de política de meio ambiente em Pernambuco e a própria política nacional sobre mudança do clima mesmo considerada fraca pela sociedade civil sequer foi implementada seja em Pernambuco ou no Brasil quais as suas propostas para esse campo vamos lá essa pergunta é imagina é a pergunta que foi feita para a Ibanzinha e só lembrar algumas coisas que a gente conhece da articulação do semiárido nós temos 1260 municípios 26 milhões de habitantes mora mais gente no semiárido que em Portugal e nós temos 70 mil reservatórios e açudes espalhados em todos os estados do semiárido e de forma alguma se pode imaginar que a transposição de São Francisco é a solução para o problema dos recursos hídricos se não vem casada com a solução da reforma agrária a água sem reforma agrária é parte do processo mas não é a resposta objetiva para o processo quando houve a última seca desses seis anos a mais intensa dos últimos 60 anos nós fizemos uma investigação de todos os ministérios quais eram as dotações orçamentárias de cada um dos ministérios e como é que eles se juntavam com os estados do nordeste e nós vimos que todos os ministérios tinham direto e indiretamente programas de incidência na questão da seca e dos recursos hídricos mas os orçamentos não eram executados eu publiquei um artigo seca, dois pontos a calamidade é outra denunciando o abandono das políticas de convivência produtiva de apoio à agroecologia eu conheci uma experiência fantástica que hoje se disseminou em todo o nordeste lá no município de Lagoa Grande no distrito de Jutaí no sítio Caldeirãozinho na casa de Dona Eunice que era a liderança que concentrava o banco de sementes caboclo da comunidade e por que é que isso não prospera? porque é uma superestrutura macroeconômica produtiva que interessa as multinacionais e ao agronegócio é a superestrutura das sementes dos agrotóxicos dos venenos está aí recentemente a discussão do PL do veneno na agricultura brasileira e isso atende a uma lógica internacional de monopolização da terra ou para a produção de commodities das monoculturas para a exportação ou para atender as velhas oligarquias que não tem política de convivência com a seca porque como a gente viu nas audiências públicas na Câmara Municipal de Itaíba o que era o processo produtivo diante da seca carrada de palma e de bagaço de cano para quem? para quem o prefeito distribuía a vereadora Mônica Albuquerque vereadora do PT não está mais exercendo o mandato realizou duas audiências públicas e isso é um reflexo do que são essas políticas regionais sintonizadas com as macro-políticas de interesse das grandes corporações internacionais então o mundo está sendo redividido a partir de uma nova divisão internacional da produção e apropriação da riqueza e da apropriação da terra para instrumento de produção financeira e agrícola mundial não há limites que possam ser impostos nesse estado de coisas nessa ordem econômica agrícola de monoculturas e de commodities para qualquer tipo de regulação então o Brasil vive um processo contínuo longo de desmatamento de desertificação de aniquilamento dos povos e das culturas tradicionais do campo brasileiro do semiárido brasileiro das comunidades indígenas quilombolas porque essa é a ordem internacional do capital que se apropria dos territórios vocês sabem que se discute a liberação de venta de terras no território brasileiro para grandes empresas estrangeiras sobretudo da China que tem um projeto internacional de apropriação da produção de alimentos para distribuição no mundo como monopólio assim como monopólio do minério de ferro monopólio do cobre do estanho etc tudo é a mesma coisa do ponto de vista dessa lógica e houve um pequeno ensaio durante os governos de Lula e Dilma com a articulação dos BRIC não só para criar um fundo internacional diferente independente do Banco Mundial e do FMI mas para que se criassem novas relações de redefinição da sustentabilidade do combate à desertificação e do combate à apropriação dos territórios para fins de monocultura como é que isso repercutiu no Brasil na bancada do agronegócio na bancada das multinacionais da Monsanto da Singenta da Bayer que são os grandes eram até recentemente os grandes financiadores de campanha e de bancada no Congresso Nacional por isso é que tem sido tão difícil você aprovar leis que permitam ao país de forma soberana regular a forma de uso do solo agrícola a produção de alimento de forma sustentável para incentivar o banco de sementes por que foi tão fácil aprovar isso lamentavelmente durante o governo de Lula a utilização de sementes transgênicas porque havia um grande negócio percorrendo a base do governo no Congresso e o governo precisou dessa base para aprovar outros projetos e cedeu na utilização dessas sementes eu fiz um pronunciamento na época comparando o projeto de Dona Eunice em Caldeirãozinho em Jutaim Lagoa Grande com o projeto da Monsanto e se persiste esse projeto nós vamos aniquilar com a agricultura familiar os bancos de sementes a agroecologia porque não estão na lógica do agronegócio nem das commodities nem da financiarização da produção rural então nós precisamos de bancada nós precisamos de unificar as lutas urbanas com as lutas do campo da população que está no semiárido a população que insiste nas práticas agroecológicas e de maneira nenhuma achar de maneira nenhuma achar que a transposição de São Francisco vai resolver o problema dos recursos hídricos não vai é um complemento mas a resolução democrática e popular dos recursos hídricos passa pela adoção do Atlas da Água da Agência Nacional de Águas e pela convivência produtiva com o semiárido disputando orçamento público fundo público para financiar esse conjunto de políticas sustentáveis que tem na Resab a rede de educação do semiárido e na Asa os grandes instrumentos produtores de alternativas de forma democrática e soberana no campo brasileiro obrigado sucessivos governos implementam sucessivos governos implementam políticas de incentivos fiscais para atrair supostos investimentos e empreendimentos para o Estado sendo que para isso abrimão de arrecadar impostos que poderiam ser fundamentais para a implementação de políticas públicas nos campos da saúde educação etc qual deve ser a política fiscal capaz de evitar que os Estados abram mão de impostos e ainda assim possa também receber empreendimentos favoráveis ao seu desenvolvimento social econômico e ambiental vamos ver quem responde veja essas perguntas estão tudo encangadas uma na outra porque não tem como responder essa questão sem a gente discutir um outro aspecto que eu quero usar aí alguns segundos para tratar veja isso porque eu fiz duas audiências públicas dessas 73 que eu fiz para discutir especificamente desertificação que é uma coisa bastante distinta e seca uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa o processo de desertificação não tem história de convivência com a desertificação se desertificar acabou vira um deserto vira um deserto para você ter uma ideia no Ceará não tem processo de desertificação em Pernambuco tem processo de desertificação a Caatinga está sendo dizimada em Pernambuco então é uma outra questão é uma outra questão isso tem a ver com matriz energética de dois polos importantes de desenvolvimento na região do Agreste Zona da Mata ali Pé-Paldário e o Araípe nós temos um polo cerâmico e um polo de gipsita de gesso qual é a energia térmica e funciona majoritariamente a lenha ora essa lenha vem de onde essa lenha vem de onde então a gente está no trabalho hoje com a diaconia no Pajeú no Pajeú fizemos uma das audiências públicas foram três mas uma uma foi no Pajeú duas foram aqui o pessoal da universidade para discutir especificamente desertificação e temos inclusive uma emenda orçamentária para discutir para tratar formação de consciência com relação ao manuseio do Rio Pajeú e existe uma denúncia permanente de que carretas e carretas saem todos os dias do Pajeú com mata da Caatinga isso é gravíssimo o nosso mandato está lá chamei o Sérgio Xavier que é o secretário do meio ambiente chamei ele na chincha como diz o Matur eu disse não eles estão desmatando mas depois a gente refloresta eu disse refloresta como vocês estão fiscalizando ah mas eu não tenho fiscal para fiscalizar então ou seja a gente não está conseguindo um outro aspecto que contribui para a desertificação nós temos esse bioma aqui é único é nosso e nós temos dentro desse bioma algo chamado brejo de altitude que é um brejo que foi catalogado como área de preservação permanente exatamente porque protege balanciagem e o que acontece nós estamos hoje existe uma Itaipu em potencial de geração de energia elétrica nessa região do nordeste em forma de vento e nós criamos uma cadeia produtiva aqui no nordeste para a produção de aerogeneradores quem viaja aí vê aquela pazona enorme aqueles cataventos gigantescos bem aquilo ali funciona que é uma maravilha exatamente no brejo de altitude que está sendo suprimido em sua grande maioria não todos para poder plantar torres eólicas e esse deputado aqui tem votado contra absolutamente todas todos os projetos que aparecem lá para supressão de APP para poder plantar eólica sem o devido estudo de impacto ambiental então existe o debate de desertificação tem a ver com um conjunto de situações que precisam ser colocadas está conectado mas está conectado com a distância Tereza falou aqui da Copergás Copergás não pode ser privatizada por quê? porque nós temos que mandar imediatamente o mais difícil a gente fez porque eu vou botar uma refinaria aqui nós temos que levar gás para a lipina imediatamente para a gente romper com essa demanda por lenha ou a gente rompe com essa demanda ou vai continuar os caminhões retirando a caatinga e vai desertificar e depois que desertificar não tem convivência com o deserto não tem convivência vamos conviver com o deserto vamos comer areia comer terra então só queria fazer esse registro porque é um tema né então e a questão da dos incentivos exagerados etc e tal a gente está lá na assembleia é uma briga permanente e agora é uma briga antiga nossa eu fui candidato a governador duas vezes aqui e eu disse o seguinte Pernambuco quer entrar na era industrial com algumas décadas atrasadas nós estamos no período da economia criativa certo essa fábrica que veio aqui para Goiânia da Fiat isso é uma sucata eu fui lá visitar isso é uma sucata para produzir combustível da era combustível fóssil as indústrias modernas etc estão discutindo outra coisa é carro elétrico é outra dimensão não estou dizendo que não tenha que vir tem que vir mas o que nós produzimos aqui em Pernambuco é economia criativa é cultura e isso precisa ser constituído enquanto algo que precisa de incentivo não tem sentido você ter o varador fechado você ter o teatro do parque fechado você ter tantos equipamentos e tanta capacidade de produção de algo que é nosso e o governo simplesmente não incentiva o dinheiro do futuro é uma bicharia então acho que tem algo sistêmico que nós temos que discutir eu estou me propondo no próximo mandato a gente fazer uma discussão profunda sobre isso sobre outro modelo de desenvolvimento refinaria é ótimo estaleia é ótimo fábrica de chocolate é ótimo mas nós temos um potencial produtivo criativo aqui que não vem recebendo do governo o devido incentivo e isso é muito importante você pega o potencial que tem o litoral norte do estado é algo absurdo se você coloca isso em qualquer país da Europa os caras desenvolvem uma indústria turística impressionante mas aqui o governo quer o que? resort é Serrambi é Porto de Galinhas aquela área bonita ali para grandes hubs é hub da Latam etc e tal e você não tem uma política de desenvolvimento de um turismo regional que possa desenvolver uma economia limpa e gerar cidadania a partir de coisas muito mais simples muito mais fáceis que a gente pode fazer desculpa ter me estendido tudo bem começou a chuviscar mas vamos lá vamos resistir vamos resistir vamos resistir bom, mais uma pergunta Pernambuco na última década iniciou um processo de reindustrialização chegaram ao estado indústrias que não existiam aqui como a naval e a automobilística e claro esse é um fenômeno nacional como tornar esse processo mais sustentável inclusivo e alinhá-lo aos objetivos do desenvolvimento sustentável Silvia eu vou tomar essa vou refletir com vocês sobre essa questão na seguinte perspectiva esses investimentos e foi bom Edilson utilizar a palavra as perguntas estão todas encangadas para mim um viés de entender essa questão da industrialização ou a retomada de uma industrialização no estado vem muito sabe Edilson por uma incapacidade de pensar o desenvolvimento do estado exatamente pautado no tripé do que é a sustentabilidade é de a gente cuidar do econômico do ambiental e do social juntos e além disso e além disso que é muito importante é de ter esse olhar de combater as desigualdades porque senão a gente vai ficar sempre né a história do Brasil e de outros territórios mundiais reproduzindo modelos que na realidade vão fomentar recursos vão produzir renda e gerar riqueza para uma classe específica num território enquanto grande parte da população ela vai estar na realidade rendida digamos assim a trabalhar para outras pessoas não quebrando o ciclo de pobreza não propiciando com que arranjos produtivos novos arranjos produtivos e criativos surjam de fato e a gente vai ter por exemplo que é o que acontece nos últimos anos do Brasil com todo principalmente do golpe para cá com essa retirada de direitos e a gente andou também disso nas últimas semanas pela militância mas agora enquanto candidata a deputada estadual a gente andou o sertão e a gente viu quanto que o sertão está arrasado mais uma vez pela falta de políticas de fato de ter essa visão empreendedora para o Estado você estava falando por exemplo da juventude na pergunta anterior o plano estadual de emprego do Estado o plano estadual de emprego na realidade não responde aos anseios da juventude ao desejo das pessoas de homens e mulheres e inclusive da população idosa de continuar produzindo a gente tem um modelo de desenvolvimento industrial no Estado de Pernambuco que ele é muito restrito à visão da classe social da classe política econômica que tem estado à frente do Estado durante todo o tempo então essa é uma forma de fazer com que o modelo com que a mentalidade das pessoas não avance com que a vida das pessoas na realidade não avance por isso que eu disse que enquanto espero né ampla bancada de deputadas e deputadas na LEP que a gente venha ter um olhar não apenas de fiscalizagem acho que a gente tem que sabe Robinho eu sei além da fiscalização mas fazer a disputa direta do orçamento da prioridade do orçamento e cair direto exatamente num plano de como foi a pergunta anterior num plano de incentivo fiscal na realidade que seja de um de retomar de receber impostos atrasados a gente tem uma dívida de não recebimento de imposto no Estado de Pernambuco que vai de décadas e esses impostos que não são que não entram na educação na saúde e que o governo faz de conta que não vê isso e muito porque os outros poderes do Estado o próprio Ministério Público o Judiciário eles foram aparelhados por um partido e por uma classe política e econômica a gente vai ter que enfrentar isso então a gente vem na realidade a trazer essa perspectiva de que a industrialização do Estado ela vai ter que passar por um plano na realidade de como a gente quer ver o Estado dentro de 10 anos obviamente numa perspectiva progressista programática e progressista mas sobretudo que venha lidar com o passivo do que se tem venha venha trazer essa visão intrínseca do ambiental do econômico e do social e principalmente que traga perspectiva para as novas gerações quando eu falo das novas gerações eu não estou falando só das crianças não eu estou falando de quem existe hoje e de quem está por existir para a última pergunta do internauta o Beyoncé agora sobre o argumento de que a sobre o argumento de que a área iria vivenciar o crescimento econômico toda sorte de ataque aos direitos humanos moradia saúde etc foram cometidos em sua com famílias desterritorializadas vilipendiadas com exploração ambiental em viabilidade da própria existência das populações no entorno como o seu mandato vai atuar junto a região e as famílias na questão de swap como a própria companheira Silvia falou a gente tem principalmente essa dificuldade na questão desse diálogo entre esse tripé economia sociedade e ambiente a gente tem uma defasagem muito grande no sistema de swap porque swap o que a gente teve foi uma invasão ao sistema ambiental ao ecossistema que a gente tem ali e um projeto que não é inclusivo para as pessoas sabe a gente teve em swap nenhuma participação da população local a comunidade em si que vive ali a comunidade ao redor de swap não se aproveitou propriamente dessa obra sabe então a gente se questiona qual é o modelo de desenvolvimento que o estado está adotando quem é que se beneficia com esse modelo sabe que só vê o lado econômico e não vê o lado da sustentabilidade e do social sabe quem é que está lucrando com esse tipo de política e aí a gente se pergunta em termos de questões ambientais a comunidade ribeirinha por exemplo a comunidade de pescadores que condições sociais e ambientais essas pessoas estão trabalhando essa tradição de pesca como é que ficaria nesse cenário e sobretudo mulheres pescadoras que devido às péssimas condições de saneamento básico que adveiam com a política do sistema de swap tende a não ter outra opção de renda durante 50 anos você sobe vivendo da pesca e de repente chega a um ponto de swap destruindo toda a questão ambiental que você tem ao redor você fica sem opção sem alternativa nenhuma para se sustentar financeiramente sabe então a gente tem que pensar a política ambiental inclusiva para as pessoas que gere o menor impacto possível e para além disso falar também da questão tributária porque a questão tributária a gente tem uma dívida histórica com as pessoas porque o Estado passa muita cabeça nas empresas e nas instituições privadas com relação a questão tributária porque hoje no centro da cidade a gente tem uma ocupação Marielle porque aquele prédio ali tem uma dívida tributária enorme com o Estado então assim quais são as perspectivas dessa política a quem essa política interessa está sendo feita política nesse sentido para quem e é isso que a gente questiona porque assim as pessoas não estão sendo representadas nesse tipo de política que exclui você que não se importa com a sua condição de vida a gente se propõe a fazer uma política no sentido de fazer com que as pessoas participem efetivamente desse sistema sabe aonde é que a gente pode incidir diretamente pode modificar fazer essa virada de jogo no sistema político que abarca o social o ambiental e o econômico também nesse sentido triangular mesmo que minha companheira Silvia falou gente muitíssimo obrigada eu quero assim também parabolizar a galera que está resistindo com chuva e tudo mas assim super agradecer a vocês eu queria retornar a fala assim para um minuto para vocês mandarem a mensagem final e a gente concluir dizendo que a GESES está aqui de formas abertas para continuar numa luta pela democracia e pelos direitos que devem ser interligados esse tripé a gente não vai abrir mão do social ambiental e o econômico e finalmente dizer que independente de quem as pessoas escolham para votar principalmente estou falando agora do candidato à presidência da república a gente tem uma posição muito fechada de que ele não ele não então aqui está tudo combinado e ele não de jeito nenhum nunca então a gente tem um compromisso aqui também importante para reafirmar hoje então um minuto por favor para a gente concluir sim eu agradeço demais assim a gestos a marco zero conteúdo a todas e a todos que estiveram aqui que estão até agora sei que muita gente chegou cedo é uma caminhada é uma caminhada muito difícil assim estar candidata por primeira vez ou até mesmo para quem vem por segunda terceira quem está voltando não é fácil porque o sistema tem dito a gente que política e essa política institucional não é lugar de mulher mas a gente sabe que é e é por isso que a gente está com a candidatura na rua com a cara no santinho não é uma questão de ter um emprego ou de trazer os meus ou as nossas é uma questão realmente de trazer todo mundo para dentro daquela cadeira eu tenho certeza e eu tenho certeza que isso reflete no futuro mandato das juntas no mandato de Tereza sendo renovado e no dia Dilson que serão mandatos e continuarão sendo mandatos com esse diálogo com as pessoas construído com os movimentos e com as organizações acho que a gente vai ter que fazer um exercício entre a gente de ir além de buscar votos para além do nosso campo porque não basta dizer só ele não é preciso dizer Silvia 13713 sim é preciso dizer juntas 50 180 sim é preciso dizer Tereza 13613 se não me falo a memória sim não sei o teu número é disso pronto olha aí coisa fácil 50 mil sim porque na realidade são esses os mandatos que vão fazer a diferença na LEP ano que vem por mais 4 anos eu fico muito feliz de estar aqui com vocês apesar de de estar dormindo pouquíssimo de estar estudando muito faltam agora 18 dias se não me falha a memória então vamos pra rua gente não é fácil estar na rua mas com vocês lado a lado lutando juntas a gente consegue essa questão de principalmente estar ali uma candidata ao Senado aqui é o Banise a gente vai ter também a gente fala muito do cenário nacional mas a gente sabe que o cenário executivo estadual ele não é bom na realidade eu acho que é um dos piores da história do estado de Pernambuco mas por isso que desde já assim eu digo que o nosso mandato já está se assumindo contra o mandato que vai ser formado por mais que eu torça pelas companheiras do PSOL aviso a vocês que no dia 3 de outubro haverá uma caminhada intitulada Mulheres em Primavera com Lula Dade Manuela sairá da Câmara de Vereadores nas 5 horas da tarde convido todas e todos para fortalecer esse momento também conosco e por fim dizer o seguinte o momento ele é sabe Ivan eu tenho o entendimento de que ele é a gente precisa disputar a política de direitos a gente precisa falar em política pública mas ele é sobretudo ideológico mas ele também não pode ser só de discurso ele precisa vir também de proposta a gente precisa denunciar o que está aí mas também ser propositiva ser aglutinadora para a gente poder ocupar lá com qualidade porque não é só o discurso que vai mudar lá a forma como a política é feita seja na Assembleia seja no Congresso Federal a gente vai eu vou levantar tudo gostei primeiro agradecer a Gesta Marco Zé que massa que a gente está tendo esse debate aqui é um debate entre amigos e amigas um debate que está sendo transmitido para muita gente que a gente pode construir muito com isso em segundo lugar dizer para as pessoas como eu há muito pouco tempo estão militando na sociedade civil estão militando nas organizações sociais que a gente sabe da importância de proteger nossas organizações nesse cenário político a gente sabe que as organizações que militam com a política pública precisam estar blindadas contra a politicagem contra a política formal que disputa o poder do Estado porque a organização tem que trabalhar com todo mundo mas as pessoas dessas organizações também nesse cenário de 2018 nós estamos sem muita opção nós temos que ir para a rua também nós temos que pedir voto também nós temos que dizer para as pessoas que com esse congresso não dá com esse congresso a gente vai bater da murro e ponta de faca o tempo todo e a gente precisa sair na rua a gente precisa perguntar para os amigos para as amigas para as pessoas conhecidas a gente precisa se engajar nas nossas campanhas porque a gente precisa transformar o congresso a gente precisa transformar a assembleia a gente tem um milhão de coisas para conquistar e a gente não pode ficar parado nem parada quero pedir o voto de vocês que estão aqui meu número é 5010 5010 eu estou junto com o Paulo numa chapa fantástica que o pessoal montou são 38 pessoas do pessoal e do PCB a gente tem uma chance real de eleger um ou uma ou dois ou duas ou um em uma deputado deputada federal por Pernambuco para fortalecer a melhor bancada do congresso nacional agora a gente precisa de muita gente a gente não tem grana e a gente não quer essa grana porque a grana da política não vem de graça ela vem carimbada e a gente quer continuar tendo a liberdade e independência para fazer política do jeito que a gente gosta que é com o pé no chão olhando na cara das pessoas e construindo junto e aí a gente precisa se multiplicar multiplicar nossos corpos multiplicar nossas palavras multiplicar nossos discursos eu estou pedindo votos 5010 mas eu estou pedindo militância também para quem puder nos dar para quem puder contribuir para essa campanha para quem puder participar desse mandato não só o municipal mas o mandato nacional que a gente vai construir que colem na gente estou cheio de material aqui estou com adesivo estou com panfleto estou com praguinha estou com adesivão de carro quem quiser se juntar com a gente quem quiser dar o telefone o zap quem quiser mandar o zap só mandar um alô mandar o toco Ivan para 81105010 81 que é Recife fácil 10 que é nota 10 né e aí 5110 que é o número da nossa candidatura manda o zap estou com Ivan eu disse quanto vixe Maria Deus me defenda que partida é esse que eu não sei 5010 81105010 diz estou com Ivan já entra na relista já começa a multiplicar aquilo que a gente está dizendo obrigado 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 agradecido para sempre estamos juntos independente do que é todo acordo são gestos como esse que fazem a gente apostar na resistência na insistência na persistência sobretudo na perseverança e se o marco é zero o conteúdo é 10 viu Laís é dessa forma que a gente consegue construir a expectativa de cidadania de transformação de construção coletiva por que que eu quero ser deputado federal se eu já fui em três mandatos por que porque a gente aprendeu que não basta a gente denunciar a exploração a opressão a miséria a desigualdade a violência contra jovens crianças idosos homens mulheres população LGBT não basta não basta só construir o discurso na denúncia a gente tem que meter a mão na riqueza se a gente não mete a mão na riqueza a gente não financia política pública e infelizmente por um processo que não me cabe aqui tentar explicar uma boa parte da esquerda abandonou o debate da partilha da riqueza o debate macroeconômico o debate das finanças públicas e se dedicou com muito empenho à discussão dos direitos a denúncia das desigualdades isso aí a burguesia até tolera a burguesia até assina embaixo assume compromissos mas na hora em que você tem que partilhar riqueza você tem que fazer política fiscal monetária cambial macroeconômica não tem conversa a política macroeconômica é para concentrar riqueza e não há concentração de riqueza sem aumento da exploração da desigualdade da pobreza então eu estou me dispondo a voltar a ser deputado federal porque com alguns companheiros e companheiros e de forma casada parceira longa e duramente construída com organizações da sociedade civil nós fizemos esse enfrentamento na CPI da dívida pública na disputa da meta do superávit primário na defesa da meta fiscal não mas sim do anexo de metas sociais e como eu disse lá atrás há 11 anos era a nossa perspectiva dos objetivos do desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental do ponto de vista social e econômico e gostaria muito que nós nos multiplicássemos porque se Pernambuco vai eleger 25 deputados federais e nós estamos aqui nos desdobrando fazendo o dia com 48 horas e não 24 para tentar eleger um ou dois e os demais 23 ou 24 vão para onde a grande tendência é que sejam os filhos das oligarquias os mesmos coronéis os filhos da corrupção os filhos das grandes empresas das usinas destilarias dos grandes empreendimentos econômicos para permanecer mandato como negócio como poder do capital como poder das oligarquias quantos candidatos novos estão se apresentando na seleção em Pernambuco vários falam em renovação mas são filhos das velhas oligarquias e defensores velhas políticas como eu assisti num debate essa semana na Católica um lote de candidatos novinho defendendo o liberalismo defendendo a redução do Estado defendendo a privatização das universidades públicas o mais velho tinha 23 anos de idade então a gente está também nesse processo Ivan já levou uma banda dos votos deu telefone CPF identidade endereço de manhã de tarde e noite a gente também está nessa construção porque a nossa chapa é conjunta ninguém se elege sozinho às vezes até a gente não combina sai com a mesma roupa parece um par de jato até foto e bota na rede social mas a gente acredita que é possível construir uma grande frente democrática de esquerda para enfrentar disputa econômica enfrentar disputa do orçamento enfrentar disputa social domingo domingo lá no Casa Marielle Franco nós vamos fazer um encontro a partir das 11 horas convido todo mundo para compartilhar com a gente a reta final da campanha a mobilização no Recife em Jaboatão Olinda Cabo Tamaragi Paulista fechar essa candidatura fechar os votos indecisos que são muitos para deputados estadual e federal sobretudo nessa eleição e dizer que vale a pena lutar vale a pena acreditar e eu termino com um trechinho do Gonzaguinha que eu gosto muito viver e não ter a vergonha de ser feliz e cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz ai eu sei eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso é bonita é bonita e é bonita 50-50 e vamos no rumo da vida gente eu queria antes de tudo agradecer a oportunidade de a gente estar aqui debatendo política e em janeiro a gente também tem a possibilidade de debater política nas casas institucionais no congresso nacional seja com o vereador Ivan seja com o candidato Paulo Rubem seja com a gente na LEP seja com o companheiro Edilson com a companheira Silvia ou com a companheira Liana ou com a companheira Tereza Leitão então a gente está aqui acima de tudo para convocar vocês para participar ativamente da política não votem em branco votem em preta votem em preta e não é qualquer preta a gente convoca vocês a participar ativamente desse sistema político não apenas no dia 7 de outubro mas durante os 4 anos a participação na política deve ser perene na sociedade civil sabe e aí a gente convoca vocês a participar disso tudo a gente diz no meio LGBT a botar a cara no sol sabe participar de tudo isso de maneira prática e efetiva durante todo o tempo e aí a gente convida vocês a se juntar com a gente a gente somos 5 no projeto de candidatura coletiva no número 50 180 para quem não sabe 180 é justamente uma referência ao disco de denúncia de violência contra a mulher então a gente é 5 mas a gente convida cada um e cada uma a fazer parte desse projeto para revolucionar essa política institucional que está posta e que nunca deu ouvidos e até hoje ainda não dá ouvidos a gente então a gente faz esse chamado convidando vocês para ser cada um a cada um o texto e a festa juntas para construir esse projeto político democrático e horizontal e aí quem quiser conhecer um pouco mais do nosso projeto político quem quiser conhecer um pouco mais das outras companheiras tem uma ali chamada Carol Bevolino tem mais outras três que também estão em outras agendas e a gente também tem um monte de material no carro está esborrando o carro está esborrando o carro e o lançamento do clipe hoje quem quiser conhecer um pouco mais pegar material para falar com a gente depois e vamos embora botar a cara no sol e ocupar a política ae 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 agradecer mais uma vez a gestos marco zero conteúdo dizer que nós temos desenvolvido lá na assembleia um mandato de muito aprendizado muito aprendizado nós priorizamos nesses três anos e meio vamos seguir aí até dia 31 de janeiro no mínimo é aprender realizamos 73 audiências públicas com o objetivo muito nítido de compreender a realidade do estado desde a realidade dos policiais militares dos praças até a realidade da mortalidade materna da violência obstétrica e temas que dizem respeito ao meio ambiente aos problemas que envolvem a economia do estado e isso eu creio que nos faz ser hoje um bom deputado um deputado que soube representar os melhores interesses daqueles que deram voto no nosso projeto e o nosso mandato não foi só isso ele foi um mandato está sendo um mandato de muita resistência popular eu sou um deputado que tenho que andar com escolta policial porque nós não damos um passo atrás naquilo que a gente desenvolve enquanto política levada até as últimas consequências e nós temos o nosso o nosso partido a esquerda tem mas o nosso partido tem na nossa história bastante recente um episódio bastante traumático por conta de uma companheira nossa Marielle que também levava a sua política as últimas consequências eu tenho certeza que nós envolvemos nesse nosso mandato Alessandra milhares de pessoas foram milhares nós temos as atas das audiências que envolveram aí milhares de pessoas pessoas que tiveram suas vidas de alguma forma tocada pelo nosso mandato e foram convidadas a fazer política a vir para a assembleia e participar da vida política a partir de uma abertura que nós fizemos no nosso mandato e nós ressignificamos muito do que estava sendo feito na assembleia legislativa tem muita gente hoje que circula com desenvoltura na assembleia legislativa pautas circulam com desenvoltura na assembleia e sabe que tem espaço para debater para construir audiência para construir projeto de lei para construir encaminhamentos com muito mais musculatura política para poder caminhar com mais força e é com base nisso que nós estamos aqui pedindo o voto dos pernambucanos para esse projeto nós temos certeza que a luta parlamentar é uma luta auxiliar e nós conseguimos nesses anos somar o nosso mandato com pequenas lutas lutas dos moradores do Sancho luta dos moradores do Quilombo virgem dos mercês luta dos trabalhadores rurais do Lagoa dos Gatos e todos eles hoje fazem parte de uma grande cadeia de pensamento político que compreende que é necessário um outro projeto político um macro projeto político para o nosso estado e isso tem sido uma preocupação nossa dedicar os nossos próximos quatro anos de mandato se os pernambucanos assim permitirem para que a gente possa transformar essa resistência popular que a gente construiu de forma capilarizada do sertão até o litoral e praticamente todas as regiões do estado numa força política capaz de impulsionar um projeto político de desenvolvimento alternativo para o nosso estado e é para esse projeto que a gente está aqui pedindo o apoio e o voto de vocês muito obrigado muito bom obrigado